Olá gente, bom dia, estamos começando o nosso Café com o Pastor, seja bem-vindo, estamos iniciando mais uma programação especial com você aqui, porque quinta-feira tem café, tem café, tem café delicioso, o pessoal já tem colocado vários nomes, café forte, café isso, café aquilo, mas é porque ele é bom demais, né pastor? É com bastante conhecimento, graças a Deus, tudo bem, bom dia. Bom dia, Manuel, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem aqui. E hoje não vai ser diferente, né? Esse café, cada dia a gente descobre uma qualidade, um tipo, um aroma, e com certeza pode saber que esse aroma vem do céu, porque somos para Deus o bom perfume de Cristo, e com certeza temos muito a exalar nessa terra a respeito daquilo que ele é em nós. Glória a Deus. E o pessoal já viu, o pessoal já comentando, antes mesmo de nós entrar, o pessoal já entra no chat, já fica esperando, estou na guarda, estou aqui, xalô, bom dia, bom dia, enfim, né? Isso que é interessante, o pessoal até tinha gente antes que disse assim, opa, eita, mais um café, hoje será maravilhoso, estou sentindo o cheirinho do café daqui. Olha aí, que maravilha. Glória a Deus, né? Querido, oportunidade de você começar então, a partir de agora, né? Antes de nós entrarmos no tema, que o tema vai ser especial, um tema a qual foi escolhido a dedo, de tantos temas que tem aí, este tema, né? Falando sobre o sangue, a moeda espiritual que abre portais. Olha, prepare-se então. Então, a partir de agora, compartilha, né? Deixe o seu like, mande para vários grupos aí, às vezes a gente tem um grupo de oração, aproveita-se, ó, oportunidade para você crescer aí, oportunidade para você conhecer um assunto que pouco se é falado. E, na verdade, já há um bom de um tempo, né, pastor? Os cafés têm tido assuntos poucos falados, né? Nas redes sociais, quase que praticamente nada, e alguns não são falados, porque o pessoal tem medo, né? Ah, o que vão falar e tal? Não é, querido. A questão é que a gente quer libertação, assim como os assuntos têm libertado, né? Nos libertado, e, obviamente, o objetivo é isso, né? O objetivo do Ministério é trazer esse conhecimento, porque a palavra fala, né? Ela liberta. Exatamente. Olha só, Manoel, só enquanto você falava isso, me veio aqui, a gente está estudando Gênesis toda manhã, né, 6h30, você que não está acompanhando ainda, toda manhã, 6h30, a gente está estudando aí, fazendo um estudo bem poderoso sobre o livro de Gênesis. E, quando a gente pensa no pecado, a gente tem que entender algumas coisas. O pecado, ele entrou no mundo por causa da desobediência, né? E o pecado em si é singular, não é plural. Pecados são transgressões, são várias. Agora, o pecado em si, ele é um singular. Eu costumo dizer que é o veneno da serpente, a semente do maligno, que conseguiu entrar na vida. E o interessante, quando a gente fala semente do maligno, a gente vê que ela entra primeiro na mulher. Há uma incubação na mulher que transfere isso para o homem. Não estou culpando, dizendo que a erva é culpada, ambos pecaram, né? Mas, olha só para você entender que o pecado tem uma conotação de semente sendo plantada. Porque havia uma semente sendo plantada também no coração do homem. Mas, enfim, quando você começa a ver que o pecado, ele trouxe essa transgressão para a humanidade, o pecado, ele é a incredulidade. O singular, o grande pecado, o pessoal fala em pecados capitais, mas o pecado em si é a incredulidade. Porque lá em João, se não me engano, no capítulo 16, vai falar a respeito do Espírito Santo e Jesus dizendo Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, singular, do pecado, da justiça e do juízo. Daí ele explica, do pecado, porque não creem em mim. Então, desde o tempo do Éden até a vinda de Jesus, e até hoje, muitos não creem. O pecado é não crer. Então, quando você começa a crer, muitas coisas se resolvem. Então, se você não crer, você tem uma margem para o pecado entrar na sua vida. A incredulidade é o pecado e a mazela de toda a humanidade. Por que é a incredulidade? Agora, deixa eu só ligar as pontas aqui para nós começarmos o assunto. A incredulidade gera em nós, vamos dizer assim, uma rebeldia, a desobediência. Porque se eu não creio que aquilo que foi dito é verdadeiro, eu vou tentar transgredir. Então, a incredulidade vem antes da transgressão. Então, eu deixo de crer naquilo que foi me dado como preceito. E aí, eu me torno incrédulo e um transgressor. Meu Deus. E aí, por essas coisas que a gente começa a ver. Eva não creu, porque Satanás faz a proposta no capítulo 13, dizendo assim, Certamente não morrereis. Mas, primeiro, ela põe dúvida. Olha a dúvida, né? Foi isso que Deus disse, que você não pode comer de toda a árvore? Daí a mulher disse, não, de toda a árvore podemos comer, mas daquela outra lá, não. Então, ele começa colocando dúvida. A dúvida traz a questão da incredulidade. Depois, as afirmações mentirosas fazem com que ela duvide, faz com que ela descreia, melhor dizendo. E aí, a incredulidade faz com que ela desfrute daquilo que era proibido. E aí, traz o pecado. Esses ensinamentos aqui são pontuais. E eu sei que também não é falado na igreja. E as pessoas não conseguem entender. Penso que pecados... Aí você julga comportamento humano. Exatamente. Comportamento humano é transgressão. Agora, o pecado que tem que ser resolvido é interno. É somente... Por que a gente está falando aqui? Algo que somente com o sangue de Jesus pode ser organizado. Por que nós estamos introduzindo com isso? Porque a necessidade do sangue é aquilo que aplaca, é aquilo que resolve. É aquilo que remove a iniquidade da transgressão e do pecado. O sangue de Jesus. Porque foi dito, no dia em que ela comece, certamente morrereis. Morte é a ausência do sangue. Quando o sangue para de fluir na sua vida, gera a morte. Então, começa um princípio de vampirismo. Desde o primórdio das coisas. É tentar sugar a vida. E nós vamos ver hoje que a vida ou a alma está no sangue. E com toda essa questão, as pessoas se perdem e não conseguem viver o que Deus tem. E aí, tudo isso, toda essa conotação espiritual e essa moeda de compra e troca, de venda, de compra e venda, de comércio, vamos melhor dizer assim, está relacionado ao sangue. Por isso que nós precisamos do sangue de Jesus para resolver todas essas situações. Olha só, muito importante. E, queridos, eu vou pedir para que vocês, e hoje como o tema é muito importante, um tema forte, vamos abordar pontos aqui específicos. E eu quero pedir, pastor, para a gente começar, eu quero pedir para que o senhor esteja orando. Vamos orar, porque a gente sabe que é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, como a gente brinca. O mundo espiritual não se brinca. Não, não se brinca mesmo. Mas, entretanto, como é importante a gente trazer esse conhecimento e a gente colocar diante de Deus. O senhor nos capacita aqui, porque a gente sabe que todo conhecimento, tudo que vai ser derramado aqui, pode trazer crise em pessoas. Pode as pessoas ficar, tá, mas como assim? E aí pode trazer a incredulidade. Confusão. Confusão e tudo mais. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos debaixo da tua potente mão nessa manhã, sabendo que todo dom e boa dádiva vem do alto, descendo do pai das luzes, onde não há sombra de variação. E debaixo dessa onipotência, dessa revelação, nós nos colocamos pedindo que não haja variação nem sombra alguma sobre nossas palavras. Pedimos aos anjos que o senhor libera sobre nós. O anjo ministerial da minha vida, da vida do Manuel, os anjos que nos guardam, possam estar trabalhando agora. E no mundo espiritual, se mova, ó Deus, todo tipo de poder angelical, que combate as trevas, que combate os tronos, que dissipa a confusão das mentes, para que tua palavra seja entregue e recebida de uma forma poderosa. E que aquilo que for plantado aqui, não seja a semente do maligno, mas a semente da tua palavra, que é poderosa para trazer vida e vida em abundância sobre as pessoas. Deus, que os nossos olhos se abram, que as escamas caiam, e que nós possamos ser conduzidos à tua verdade. Nós te pedimos isso, selando esse tempo com o sangue de Jesus, que é o maior poder que nós desfrutamos para a proteção, para a remissão, para a salvação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Nosso café já chegou aqui também. Eu espero que você esteja com o seu café aí, junto com a gente. E a gente quer dar os bons dias aqui para o pessoal. O Alessandra está com a gente, da Silva, Mônica, Roseli, também Jéssica, o pastor Wanderlei, Rosilene, Isis, Sebrum, Silane, enfim, todo o pessoal que já está aí, já estamos aí com 45 pessoas, sejam todos bem-vindos, tá? Todos bem-vindos e vamos aí para mais um café, que vai ser poderoso mesmo, né? Dá oportunidade ainda de você compartilhar, faça isso, compartilhe para outras pessoas. Nós temos também outros assuntos, e assuntos, inclusive, que já foram tratados aqui sobre essa questão do sangue, enfim, também temos aqui no próprio YouTube. Então você pode, enfim, dar uma procurada, você pode maratonar aí todos esses vídeos e participar aí daquilo que tem sido derramado. Pastor, sangue, a moeda espiritual que abre portas. Todo mundo sabe, né? Moeda, moeda, você pega aquele dinheiro, ou uma moeda, né? A gente traduz ou entende como um dinheiro. Vamos usar dessa forma assim, eu peguei, eu quero comprar algo, né? Eu quero comprar essa camiseta, eu quero comprar essa caneca. O sangue tem esse poder também? O grande detalhe é que, como você falou aqui, a gente, para elucidar melhor, a gente fala o comércio, né? É o poder da troca. Eu lembro que eu já fui professor de história e no início que a gente começa a ensinar, no ensino médio a gente relembra algumas coisas do ensino fundamental, que a gente fala sobre o escambo. O escambo era o sistema de troca anterior ao cunhar das moedas, né? Onde você trocava. Eu tinha um boi e você tinha uma galinha, aí você me dava a quantidade de galinha que equivalesse ao boi, e aí a gente trocava. Então esse era o escambo. E eu vejo, assim, que no mundo espiritual, o sangue tem essa capacidade de comprar, vender e eternizar vínculos, como se fossem contratos que são estabelecidos. E por que eternizar? Talvez eternizar seja muito forte, né? Porque vida eterna só temos em Cristo. Mas talvez perdurar vínculos. num aspecto de tempo de vida. Quando um contrato é feito que envolve sangue, Manoel, esse contrato só pode ser desfeito com sangue. Isso que as pessoas não sabem. Todo altar levantado, e aqui a gente fala de altar, nós vamos falar que o sangue é uma moeda espiritual que abre portais. Portais, então, são dimensões espirituais que dão acesso a espíritos geralmente malignos, porque o altar que nós andamos, que é Cristo, já verteu todo o sangue e não precisa de nenhum sangue mais ser derramado. Então, quando eu falo aqui portais e acessos espirituais, o sangue nos dá acesso espiritual a espíritos malignos, a não ser o sangue de Jesus, que também nos leva a ele. Nós vamos falar mais um pouquinho à frente sobre a própria instituição da ceia, que é o sangue. E é tão forte que a gente não bebe o sangue de Cristo, a gente toma um suco de uva, o fruto da vida que simboliza isso. Mas até nisso, o mundo espiritual é tão real que Cristo materializou aqui na Terra um hábito, uma propriedade exclusiva do seu corpo, que é se alimentar dele, comer dele. Olha só como esse negócio de sangue é muito forte. Então, nesses vínculos que são organizados, as pessoas não fazem ideia, Manuel, de quanto o sangue é envolvente e quanto o sangue tem um preço de compra. E as pessoas estão comprando coisas que desconhecem e estão sendo, vamos dizer assim, e se vendem por coisas que não conhecem. E durante essa semana fiz vários atendimentos conversando com pessoas. E todas elas, até uma pessoa que estava conversando comigo, não vou dizer a pessoa, só para lembrar aqui, eu disse assim, meu Deus, na hora que eu estava atendendo a pessoa, eu tive que intervir e dizer assim, o diabo não é nem criativo, porque ele sempre faz as mesmas coisas. E o povo sempre cai nas mesmas coisas. Criativo é o nosso Deus, que inova, tem um novo, um novo cântico que nós damos a ele, tem novidade de vida, a todo momento ele traz um novo sobre nós. A cada ciclo semanal, ele se renova no número oito, que é um novo começo. Nosso Deus é assim. Agora Satanás não tem esse poder, ele não renova nada. Ele sempre aprisiona pessoas na mesma situação. Agora, o Deus desse século, como fala a palavra, cegou o entendimento das pessoas, para que não criem. Então, o que ele trabalha é com o ilusionismo. Ele trabalha com, vamos usar outra palavra assim, encantamento. Ilusionismo, encantamento, onde as pessoas não conseguem enxergar a realidade por trás dos fatos. E através de sangue, que você vai ver hoje que muita coisa que você está vivendo e talvez até mesmo praticando é um derramamento de sangue e uma moeda que você está se vendendo ou comprando sem saber. Meu Deus. Gente, só essa introdução, só essa palinha aí para você entender de que assunto nós estamos falando hoje. e para você que está aí, deixa eu ver, Josué de Vale de Jequitinhonha, é isso, né? Olha só, vamos de café espiritual. Aqui tem chimarrão, tem café. Joinville na escuta também. Maravilha, sejam todos bem-vindos aí. Pastor, começando a nossa... O senhor já começou a introdução, enfim, já falamos sobre isso. Agora, a gente entende e a gente vê e aí eu pergunto para o senhor assim e a gente sabe que e o senhor já falou até, na verdade, sobre algumas frequências dimensionais, frequências, né? O sangue também emite frequências? Eu sei que o senhor não queria tocar nesse... Nem falamos, mas por que eu quero chegar? Porque o senhor... Nós vamos falar também sobre cores de sangue. E aí, quando o senhor falou antes, nós fora do ar, que eu fiquei pensando, ele disse assim, mas essas cores também têm frequências? Na verdade, as cores que eu vou falar hoje, assim, são mais expressões, né? Expressões, não as frequências. E não as frequências das cores mesmo. É um bom assunto para trazermos aqui. Cores, frequências, mas quando você fala... Essa pergunta parece não ser do tema, mas ela é boa porque a gente está falando de portais. Todo portal abre uma dimensão e espíritos malignos agem entrando e também agem por frequências. E vamos dizer que o sangue seja, então, dentro dessa compra, a tua autorização para entrar... Vamos pensar aqui. Vamos ser bem simples. Talvez o exemplo seja um pouco bobo. Mas temos um Wi-Fi aqui transmitindo. Esse Wi-Fi tem que ser pago para que a internet aconteça. e quando a gente está dentro dele estamos numa frequência. Mas alguma coisa pagou para que pudesse estar aí. Se não tivesse pago cair a internet no salto. O sangue pode ser essa moeda que traz a conexão com o espiritual. Então, respondendo a tua pergunta, há uma frequência assim ativada através do sangue. Até porque quem não bebe do meu sangue e não come da minha carne não tem comunhão comigo. Comunhão fala de conexão. Então, nós estamos na frequência divina, espiritual com Cristo nele através do seu sangue. Por isso que algumas vezes nós até comentamos sobre essas questões de frequências. Qual a frequência que você está? Já foi comentado sobre isso? E se você não pegou nós temos aí alguns cafés que eu acho que já foi comentado até em oração o senhor já falou sobre isso. O Márcio Emanuel falou de um mundo espiritual consegue ler nossos pensamentos? Eita! Ai, de primeira assim, né? Senti frequências assim. Irmão Márcio aí já veio com os dois pés no peito. Queridos, não é o assunto aqui, mas eu vou dizer uma coisa que a maioria do povo não vai gostar. Consegue sim. Eu achava que não. Eu também. Eu já estava muito convencido de que não, mas muito duvidoso também. Meus pensamentos não saem daqui. É, convencido pela minha teoria, mas duvidoso pela palavra porque tinha versículos bíblicos que me deixavam em crise. Mas eu fui educado desde pequeno assim, até alguns pastores diziam assim, quando você orar, ore em silêncio para que o inimigo não ouça o que você está pedindo. Eu várias vezes ouvi, eu nunca concedei assim, mas várias vezes ouvi pessoas dizendo a esse respeito, né? E um dos versículos que me chocava é quando Jesus disse que qualquer que olhasse com desejo impuro para uma mulher já tinha cometido adultério com ela. É olhar e pensamento. Porque se eu olhar e desejou em seu coração, fala, né? O coração está falando daquilo que entrou na mente e desceu para o coração. Tá, mas como que eu vou cometer um adultério sendo que um adultério é uma influência de um espírito maligno? Se eu estou olhando e pensando, como é que o espírito maligno vai agir e vai gerar um adultério? Esse era o versículo que me deixava em crise. Daí a gente tem uma cultura batista, né? Que aos poucos nós vamos, não falando mal, tem muita gratidão por tudo que aprendi na batista, mas eu falo da cultura batista que às vezes a gente tem que se libertando aos poucos. Que quando nós não entendimos a Bíblia a gente não se debruçava um versículo, nós tínhamos como clichê ou hábito, melhor dizendo, é dizer assim, esse é um texto difícil, não mexe. Isso é comum no meio acadêmico batista. Um texto difícil que você não consegue compreender, não mexe. Se não tem um livro, um comentarista explicando, deixa quieto. Aí, os mais ortodoxos ainda vão usar a seguinte expressão, Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, não fique buscando textos. A Bíblia está cheia de textos que nos ensinam para que ficar cavocando naquilo que não é o que é necessário. Só que muitas vezes essas coisas são necessárias. Então, eu agora estou nessas escavações. Tudo aquilo que era considerado desnecessário. Nos códigos secretos. Os segredos dos senhores são para aqueles que o temem. Exatamente. Então, para os íntimos, o qual ele revelará a sua aliança. Se há uma aliança revelada para mim nos segredos dele, então a palavra o apóstolo Paulo escreve-se se o evangelho está oculto está oculto para os que não creem. Então, eu creio. Então, não tem nada oculto para mim aqui. As coisas que o olho não viu jamais penetrou no coração humano. A gente sempre falava isso no meio do ensino institucional que recebemos desde crianças. A gente sempre falava que isso estava falando do céu. São aquilo que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. são coisas inefáveis, indizíveis que Deus tem preparado para nós, mas a Bíblia não está falando do céu. Nesse texto de 1 Coríntios 2, se não me falo a memória, ele está falando a respeito das coisas espirituais. E aí, depois disse, mas ele não as revelou pelo Espírito. Ele começa a dizer, porque quem conhece o Espírito do homem se não o Espírito que não está? E quem conhece o Espírito de Deus se não o Espírito do próprio Deus? Então ele começa a dizer que há coisas encobertas, há profundidades de Deus que o Espírito vai revelar. E isso que estão em oculto. E aí eu tenho falado a frase, Manuel, e você que nos ouve e nos assiste aqui, Deus não esconde as coisas de nós, Ele esconde para nós. Há uma grande diferença. Porque quando Ele esconde algo para nós, é que ninguém mais vai ter acesso a não ser aquele que for íntimo dEle. Somente para aquele que está buscando. Aquele que realmente quer, né? Isso que é importante. Aquele que realmente quer, aquele que deseja de todo, do fundo do seu coração conhecer a verdade que vai libertar. Pastor, vamos lá, sangue. Vamos do sangue. Eu já vi aqui outras perguntas. Se a gente começar a responder, de novo, eu não consigo entrar no tema aqui. Mas, queridos, e eu quero assim, quero que você preste atenção e você, se possível, pegue um papel, a sua caderneta, a sua, enfim, e anote, 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 porque são pontos que às vezes você tem que ficar, depois você tem que meditar, meditar naquilo que está sendo falado, e o mais importante, eu sempre entendo, né, pastor, que tudo aquilo que é lançado, querido, se tu tem dúvidas, se tem alguma coisa, continue pesquisando, continue buscando, né, mas na palavra do Senhor. Entenda isso, porque nem tudo que você ouve hoje na internet é verdade. E a gente tem que ter um cuidado, assim, ó, a gente tem que pisar em ovos, como a gente fala, né, pisar em ovos, porque tem muita coisa, e o inimigo, ele está se aproveitando também disso. Exatamente. Ele está se aproveitando, ao mesmo tempo que às vezes vem assuntos parecidos com que aquilo que a gente vai falar hoje aqui, pode vir de outro lado. e aí pode te desviar, né, do caminho a qual que o Deus quer te revelar. Então isso, são cuidados. Isso é muito importante, Manuel, porque eu quero falar aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo, não sou o dono da verdade e não tenho a mínima pretensão de convencer você a respeito de coisas e mudar as tuas ideias. A forma que você quiser continuar crendo é uma particularidade sua. O que eu tenho recebido aqui tenho entregado. Agora, não estou aqui de nenhuma forma querendo ser o dono da verdade. E uma coisa que eu sempre falo, eu não tenho compromisso nenhum com o erro. Se eu falar alguma coisa aqui e o Espírito Santo me mostrar que eu estava errado, eu vou me desculpar e vou dizer assim, queridos, eu tinha uma ideia dessa forma. E agora eu estou entendendo assim. Assim como eu falo a respeito dessa própria questão do que os espíritos malignos não conseguiam ler o meu pensamento. Então, eu tinha esse entendimento que não podia. Mas agora eu estou tendo um entendimento do que pode por situações que acontecem. Então, só para fechar essa questão, por exemplo, especialistas em comportamento humano, eu já li o livro, o corpo fala, tem uma questão acadêmica do corpo explica que fala tudo a respeito da leitura visual. Então, se você consegue ler comportamentos através de leitura visual treinável, imagina seres espirituais muito mais poderosos do que nós conseguem ter acessos. Lembrando que todo o nosso pensamento ele tem cheiro, ele emite frequências, tanto que os coaches falam, eu fiz algumas formações em coach e os coaches falam que a ideia é uma frequência. Quando você tem essa ideia, é melhor que você faça e coloque em prática. Porque se você não colocar em prática essa ideia, não matar essa ideia, até tem um coach famoso, você me dá uma bacia cheia de ideias e não me serve para nada. Agora me dá uma ação e eu vou te escutar. porque ideias são frequências e se você não matar a ideia, ou seja, não colocar ela em prática, você nunca vai conseguir ter resultados na sua vida. Então se as ideias são frequências e olha só a importância disso a esse respeito, se as ideias são frequências, Manuel, elas são captáveis, sintonizáveis. Se você tem uma ideia e você não coloca em prática e eu acredito que já passou isso com você e já aconteceu comigo, de eu ter a ideia e dizer assim, meu Deus, ele está fazendo exatamente o que eu pensei, como é que ele fez? Parece que alguém me ouviu, parece que alguém contou, mas eu não falei para ninguém como é que alguém está fazendo exatamente aquilo que eu pensei, por causa que é uma frequência. Se você não utiliza ela, não faz o download, porque talvez o pessoal sintonizar é coisa mais do que quem conheceu o rádio. Se você não faz o download rapidamente, alguém vai entrar lá e vai pegar. Então assim, se isso acontece em ideias que são o quê? pensamentos. E as pessoas conseguem captar isso? Aí você dizer que não é possível ver, principalmente quando os teus pensamentos são pensamentos pecaminosos, que além de emitir frequência, emitem cheiros. Emitem cheiros. Falava com uma neurocientista essa semana, ela disse até o nome dos hormônios, não quero dizer que eu vou errar, que isso libera. E aí? E que atrai os espíritos e é tangível, é palpável, é lido, é interpretado e visto no mundo espiritual. Então, eu acho que eu estava entrando numa outra situação, mas voltei aqui, mas acho que era importante falar. Mas pastor, é um assunto tão importante e isso obviamente na crise, a gente pode ampliar isso futuramente, mas é algo assim, que chama a atenção pelo quê? Pelo aquilo que o mundo espiritual, estávamos a cegas e essa semana até eu comentava com a minha esposa e eu fiquei assim, depois a gente almoçou, eu fiquei assim pensando, eu não conseguia entender o porquê que aquele versículo dizia o mundo jaz do maligno, né? Mas o maligno, ele conseguiu cegar tanto as pessoas, tanto, 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 que simplesmente hoje, mais do que nunca, a gente sabe que ao se aproximar, a vinda de Cristo, a tendência das pessoas se afastarem, enfim, a gente já falou sobre essa situação, porque eu tenho entendido que, e eu entendi de que chegou o ponto em que as pessoas, elas preferem ouvir não a Deus ou a palavra ou acreditar na Bíblia, naquilo que está sendo falado, instruída, para ela fazer, e ela prefere ir pela moda, pelo aquilo que o mundo está colocando para ela. e eu tenho, a gente tem visto tantas famílias se destruir, tantas coisas acontecerem, e às vezes, e o mundo espiritual tem se revelado tanto, nessas coisas, tipo, a gente falar sobre sangue, a moeda espiritual, quando que isso ia ser falado? Quando que ia ser falado sobre tribunal celestial? Sobre altares? A oportunidade de a gente falar e ter uma, e o bom é que tem uma base, e essa base é a Bíblia, de a gente falar, olha, o altar, o altar tal, o altar isso, isso, aquilo, enfim, tudo isso que é falado aqui não é simplesmente, sabe, jogado aos ventos e que veio da ideia do pastor Aguinaldo que ele pensou, levantou num dia lá, né, e aí, que veio, ah, altar, altar, ah, eu vou falar sobre o altar. Não, querido, e tem uma vivência sobre tudo isso, e fechando esse ponto aí, então, isso que faz com que a gente desperte em que, queridos, ficamos atentos, porque assim como as coisas são reais, aqui que a gente vê, o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. E nós falávamos, pastor, sobre o sangue. Vamos lá, vamos entrar aqui. Agora, Gênesis 9, 4, eu quero ler um texto inicial. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Começa aqui. Então, a vida está no sangue, outra versão vai dizer que a alma está no sangue. Então, eu vou ler de novo. Gênesis 9, 4, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. De novo, está vindo, assim, cada vez que eu vou falar, tem uma mosquinha aqui. para incomodar. Nunca vem. Daí, na hora que eu vou pregar, no café da manhã, tem uma mosca. Lá em cima, no meu escritório, quando eu vou fazer as lives lá, também sempre aparece aí um filho de Beuzebú para incomodar. Isso, gente, isso é espiritual, e é real. E aí, o pessoal pode achar que não, o pastor está, e é para incomodar, porque isso aqui... Porque tira totalmente o foco, né? E tanto que a Bíblia fala, inclusive em provérbios, a questão da mosca num vidro de perfume, o que acontece, né? Então, daqui a pouco, na última vez, eu estava lá em cima, eu consegui pegar no celular, assim, fez uma sujeira, mas já foi, né? Perdão, aí estamos ao vivo, né? Só que eu tentando ler aqui a palavra, e a mosca sentou em cima da minha leitura aqui, né? Daí vai dizer se ela não está endemoniada, está assim. Queridos, vamos lá. Então, olha só, Levíticos 17, 11. Voltando ali, Gênesis 9, 4, a carne, porém, com sua vida, isto é, com... Ah, tá, não tem problema, com seu sangue não comereis. E agora, Levíticos 17, 11, vai dizer assim, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar. Olha só, tá ligando vida, tá ligando sangue, tá ligando altar. Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Outra versão desse mesmo versículo, Levíticos 17, 11, vai dizer assim, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é sangue é o sangue que a fará. Então, compreender que o sangue é uma moeda, existe aqui toda uma explicação que eu já dei a respeito do primeiro sacrifício. Quando a gente fala que Adão foi coberto com peles, e já falei aqui que tem uma teoria, eu respeito muito Israel e os rabinos, do judaísmo, gosto muito do conhecimento deles e gosto muito da filosofia deles que é mais próxima da Bíblia do que a nossa. A nossa é grega, então não vai aproximar de Bíblia nenhuma. A filosofia deles, talmúdica, ela é aproximada da Torá. Lembrando que o talmúd tem influência babilônica, porque foi escrito na Babilônia. Então, e nós sabemos que, pela revelação do Espírito Santo, que a Babilônia é uma influência maligna em toda a história. Então, Babilônia e Roma, a diferença é o nome, mas toda influência está na distorção de algumas coisas. Mas, voltando aqui, uma teoria talmúdica diz que o homem ele era luz, que ele era energia, e aí ele se revestiu. Alguns já devem ter ouvido isso aí. Quando Deus veste de pele, que ele cobriu com essa pele aqui, que ocultou a glória de Deus. Eu não creio nisso, porque há uma diferença entre os rabinos e a igreja do Senhor Jesus, não menosprezando o seu conhecimento, mas nós temos o Espírito Santo, o qual ainda eles não receberam. Então, nós temos as profundezas de Deus estão pelo Espírito, e não pelo conhecimento rabínico da Torá. A filosofia deles apenas está no raso, digamos assim, não há uma profundidade. Não há uma profundidade. E revelação. E tem muito assim, eles têm muitos códigos da Torá, mas agora no que tange a interpretações profundas, em alguns, algumas esferas, por favor, não me interprete mal, em algumas esferas eu fico com o que o Espírito Santo nos informa e nos mostra. Porque a mesma palavra que diz que o Senhor providenciou um sacrifício para vestir o pecado e a nudez de Adão, a mesma palavra lá em João 1, 29, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia não se escreve aleatoriamente nem desconexa. Então, o que aconteceu em João 1, 29, está reportando o que Deus fez lá no princípio. Então, essa ideia de derramamento de sangue, quando eu era criança eu sempre perguntava, me questionava em algumas coisas, não perguntava para ninguém porque ninguém respondia. Mas eu ficava pensando assim, tá, Deus vestiu eles com pele. Eu via nos desenhos das histórias infantis eles vestidos com pele. Tá, mas ele tirou a pele do quê? Na onde saiu essa pele? E eu ficava com aquela lacuna que ninguém explicava, ninguém contava. Deus matou um cordeiro para vestir Adão e Eva. E daí, depois que eu entendi que Deus matou um cordeiro, mas onde é que foi o que Deus fez com esse cordeiro? Enterrou? Jogou para os bichos comerem? Como é que aconteceu isso? Aí, a gente vai descobrir, estudando e se aprofundando, que Deus construiu um altar. Ensinou o homem a construir um altar. Um anjo demonstrou como é que isso era feito, explicou como ele deveria proceder, a pele foi tirada e usada para vestes e o cordeiro foi queimado e molado através do sangue para poder vestir a nudez do homem. E aí, a palavra vai ter outro versículo lá. Hebreus 9, 22, que diz que quase todas as coisas segundo a lei são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Outra versão vai dizer não há remissão de pecados. Então, para poder remir o pecado, Deus teve que derramar sangue num altar. Porque ele disse assim, eu estou te dando o sangue como remissão no altar. Aquele primeiro altar de Adão foi para remir o pecado que eles tinham cometido. Remir o pecado que eles tinham cometido. Uma explicação profética do que Cristo faria perpetuamente e uma demonstração do que o homem teria que fazer até que Cristo viesse. Então, ele disse assim, eu só vou atender vocês pelo sangue. Olha que coisa poderosa isso. Olha que informação que nós precisamos ter no nosso vocabulário e no nosso ensino. Então, o sangue ele faz isso. Ele ativa as coisas espirituais e principalmente a comunhão com Deus. Temos comunhão com ele pelo sangue de Jesus. Antes disso, tínhamos que derramar sangue. Então, se há uma coisa, um aspecto da lei que finalizou em Cristo, foi o derramamento de sangue. Ele verteu o seu sangue uma vez por todas. Deus fala isso em Hebreus. Ninguém vai entender Hebreus sem conhecer o Antigo Testamento, sem conhecer Levíticos em profundidade. Não vai entender Hebreus. Pode até sistematizar no pensamento e no achismo e nos comentários bíblicos de outras pessoas. Agora, se as outras pessoas, cuide bem os comentários, se as outras pessoas que comentaram, leram a partir do Novo Testamento para entender o Antigo, falharam, porque o Novo se entende a partir do Antigo. e essa história de Antigo e Novo é uma bobagem. Tem uma nova aliança que a Bíblia fala do meu sangue, porque antes a aliança era no outro sangue, era sangue de bodes e carneiros que não podiam perpetuar nada. Todo ano o sacerdote, está em Hebreus, todo ano o sacerdote tinha que entrar e renovar o sangue, porque o sangue dos animais não era suficiente. Agora Jesus diz assim, ei, essa antiga aliança de você estar sacrificando com o sangue de animais, eu estou encerrando. Agora tem uma nova aliança e o sangue é o meu. A partir de agora, vocês têm um sangue que libera vocês de todo o sistema sacrificial de sangue. Aí você vai olhar assim, tá, mas estamos falando de sangue, então por que tem, se está tudo liberado em Jesus, por que tem sangue? Por causa que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem não tem Jesus usa o quê? Sangue. A moeda espiritual é o sangue. Quem tem Cristo se apropria do sangue de Jesus. Quem não tem Cristo vai ter que derramar sangue. E aí você vai entender por que muitas coisas estão acontecendo. E todo o sangue derramado levanta um altar. E aí entra essa questão do espiritual, não é, pastora? Aí é espiritual, queridos. Aí é espiritual. Então, ou seja, assim como Cristo teve que fazer isso, o inimigo ele tem que imitar para ele ter acesso às ações ou às dimensões ou até a personificação, eu vou dizer assim, não sei se seria personificação o termo, mas a ação, ou seja, o resultado disso, a ação é tomada, mas o resultado para ter, fazer as coisas acontecerem, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Nós temos que lembrar que tem um ditado, nem vou repetir, mas que diz que a vantagem de Satanás é que ele é velho, então que ele é sábio pelo tempo, pela idade que ele tem. Não é sábio, ele é astuto, a palavra, o ditado diz de sabedoria, eu falo de astúcia. Temos que lembrar que enquanto o Satanás sempre quer ganhar, ele achou que quando o homem comeu do fruto que tinha vencido, só que Deus não foi pego de surpresa, mas ele estava lá quando Deus imolou o cordeiro, tirou a pele, vestiu o homem e derramou sangue. E abriu-se um portal naquele momento, onde o homem pelo pecado tinha fechado o contato com Deus, não estava mais em Deus, nem Deus nele. É o que justamente ele fala quando pergunta Dão onde está, ele não está perguntando onde é que você se escondeu, mas onde é que você está que eu não sinto mais você em mim, nem eu em você. houve esse corte de conexão. Ali é a primeira manifestação da graça, porque Deus busca o homem, aonde você está. E aí, pelo amor que Deus tem, ele não expulsou o homem do jardim por causa que o homem era pecador, no aspecto assim de dizer, agora você não merece estar aqui, ele tirou de lá porque se ele comesse da árvore da vida, ele seria eternamente pecador e não teria reconciliação, não teria mais como promover um resgate. Então, antes de tirar do jardim, ele no jardim, que é o lugar da presença onde ele estava, ele ensina, ó, vocês vão sair daqui, mas para se reconectar comigo novamente e nós podermos continuar com essa aliança, eu em você, vai ter que ter sangue. Então, esse pecado de você está sendo coberto agora com peles de um ser vivo, não com folhas, não com coisas naturais, mas com um derramamento de sangue. Então, o pecado de você vai ser redimido pelo sangue, ofereçam sacrifícios, se vistam com essas peles e vocês vão conseguir ter contato comigo. Até que definitivamente em Cristo, o sangue vertido no maior altar, que foi a cruz do Calvário, aí conectou novamente com Deus de uma forma perpétua, de uma forma eterna. Então, olha só que poderoso isso, né? Nessa expressão de nós entendermos como que o sangue foi uma moeda, né? Nós somos comprados pelo sangue e o cordeiro pagou o preço nas duas vezes, né? O cordeiro, tanto que João Batista chama o cordeiro de Deus, Abraão vê, Deus proverá para si o cordeiro, então eles estão entendendo que tem alguém que morrer para pagar esse preço no nosso, eu não vou dizer nem no nosso lugar, porque merecíamos a morte, assim, mas já estávamos mortos por causa do pecado e um morto não pode subir num altar para ser oferecido como sacrifício porque já está morto, então essa ideia da morte é substitutiva, eu sei que a teologia fala a respeito disso, mas ela chega a um ponto falho, porque quem está morto não pode, aí no aspecto substitutivo existe sim, Jesus foi por nós, por nós, mas não no nosso lugar, porque no nosso lugar eu não poderia nem você, porque nós já estamos mortos, agora Cristo foi substitutivo no aspecto que o que nós não poderíamos fazer ele realizou, então o sangue é o que, a moeda que comprou-nos para Deus, e 1 Coríntios, se não me falho, 2 Coríntios 6, 20 vai dizer porque fostes comprado por um bom preço, portanto glorificar a Cristo no vosso corpo, então nós somos comprados por um preço, que preço foi esse? o preço de sangue de Jesus, então o sangue está em todas as situações aqui, nesse comércio espiritual, vamos ver o que o pessoal está aí ainda, comércio espiritual, olha só gente, aquilo que a gente está falando aqui é importante que você entenda e você diga para a gente, estou entendendo, não estou entendendo, que história é essa de sangue, de moeda espiritual, enfim gente, vamos lá, se comunica com a gente aí, deixa o seu likezinho, compartilhe para as pessoas, e diga que se vocês estão entendendo, vocês estão anotando, anote, entenda o que está sendo feito, porque é importante tudo isso que está sendo falado, agora pastor, o senhor falou sobre essa questão do sangue, sangue tem cor? Eu já vou entrar, vamos entrar mais ou menos naquilo que eu acho que é importante, eu sei que tem toda essa introdução e essa introdução que o senhor falou, de as pessoas entenderem de que nós fomos comprados, nós fomos comprados, e essa oportunidade de nós estarmos toda vez renovando essa aliança, é através, a gente sabe que é através da própria ceia, querido, aquele suco de uva que você está ali, você está dizendo e se apropriando do sangue, inclusive já ouvi falar, eu não sei se isso é correto ou não, de que nas regiões celestiais, o sangue de Jesus grita, para dizer assim, tomem posse de mim, tomem posse, ou cristãos, tomem posse do meu sangue, e ajam, ou seja, para a questão de agir, de estar lá, nós estamos nele, ele está, enfim, então eu já ouvi, e eu fico às vezes pensando assim, o sangue de Jesus grita. Numa expressão, gritar, a Bíblia relata... O clama, digamos... Eu estou entendendo o sentido de gritar mesmo, claro que o sangue não está gritando, desesperado, a Bíblia fala que o sangue de Abel clama por justiça, desde que ele foi morto injustamente pelo seu irmão, primeiro derramamento de sangue humano na terra, então o sangue dele clama por justiça, e ele vai ser, vai alcançar essa justiça, vai ser inclusive vingado, a palavra fala de vingança, todo sangue inocente derramado será vingado na vinda do cordeiro, do rei, do leão, na verdade, do cordeiro já veio, na vinda do leão, então será vingado. Agora quando a Bíblia fala que o sangue fala mais alto do que o de Abel, o sangue de Jesus fala mais alto do que o de Abel, é porque não só um sentido de altura e de expressão, mas sentido de significado também, enquanto um clama por justiça, o outro traz a justiça, um está clamando por vingança, o outro está trazendo redenção, então ele fala mais alto, porque a justiça dele nesse primeiro tempo, se aplica num aspecto de receber a vida dele em si, a justiça, sou justificado por ele, posteriormente na sua vinda será a vingança estabelecida do cordeiro, então o melhor do leão, que vem como rei dos reis, então quando fala mais alto, quer dizer que fala de coisas mais excelentes, ele está falando de coisas mais excelentes do que o sangue de Abel, Abel quer a justiça, quer a vingança do seu sangue, Jesus quer a redenção de todo aquele que de forma errônea causou o mal para Abel e para toda a humanidade, então ele quer a redenção dos homens primeiro, por isso que ele grita, e o aspecto de estar falando mais alto, que um sangue, quem que fala mais alto, ou seja, quem será mais ouvido, alguém que quer devastar por vingança, ou alguém que quer redimir com perdão, então por isso que o sangue está falando, então nesse tempo que a gente chama de tempo da igreja e tempo da graça, o sangue está falando mais alto no sentido vinde a mim, vinde a mim, eu estou aqui para resolver essa situação, porque se vocês não vierem a mim, todos os mártires que estão clamando por vingança serão satisfeitos, e você pode perceber que o lagar da ira de Deus que vai ser manifesto no vale do Meguido, eu não entendi porquê, a Bíblia dá detalhes, Manoel, é assustador, todos os inimigos vão subir contra Israel, vão sitiar Israel lá no vale do Meguido, perto do Monte Carmelo, na frente do Monte Carmelo, então todos os exércitos da terra estarão ali para destruir, o Senhor virá, Jesus vai vir nesse momento e vai pisar o lagar da ira de Deus, e vai esmagar seus inimigos, literalmente esmagar como quem pisa uvas, porque esse povo que está ali são os frutos da falsa videira, tem a videira verdadeira que Jesus diz que ele é e a falsa videira que é Satanás, então todos os seus frutos vão estar ali serão esmagados e a Bíblia fala que o sangue subirá até o freio dos cavalos, isso não é uma questão, ah, mas não tem cavalo mais, pastor, não, entenda, ele está dando uma medida, aproximadamente um metro e trinta a um metro e meio de sangue e correrá por trezentos quilômetros, é muito sangue, é muito sangue, esse é o sangue do Cristo Vingador, que ninguém fala, ninguém está falando, porque o mundo espiritual cegou o entendimento e não deixa falar, exatamente, estão esperando o Jesusinho da sexta-feira que apanhou o pobrezinho que nasceu em Belém, mas esquece do rei, dos reis, senhor e dos senhores, que virá com cetro de ferro reger as nações, meu Deus, e o seu reino não terá fim, é um rei, não é um pobrezinho, não é um coitadinho, não é o cordeiro, é o leão, e ele virá e esmagará, como um leão despedaça a sua presa, o povo tem que ler Bíblia, como diz Paulo, roga-vos, abram as suas mentes, por favor, e assim, trezentos quilômetros de sangue, e aí fala que ele vem com a sua capa, as melhores traduções vão dizer salpicada de sangue, ele não está com uma capa vermelha não, a capa dele é branca, mas está toda manchada de sangue, do que? de pisar o lagar da ira, então ele vem primeiro, destrói, intervém e destrói os inimigos de Israel, posteriormente, aí ele se manifesta para instalar seu reino, e vem com a capa manchada de sangue, por que que vem com a capa manchada de sangue? Porque o sangue é uma moeda espiritual, e aqueles que clamavam por vingança vão olhar para a capa dele e vão dizer, está feito, o nosso sangue foi vingado, o nosso rei nos vingou, ele é o nosso senhor, o nosso salvador, ele trouxe justiça, finalmente teremos justiça, porque todos, eu estou aqui me emocionado, estou me engasgando, porque todos os inimigos, todos aqueles que sofreram, todos aqueles que foram martirizados, todo sangue inocente derramado, todo sangue sacrificado em um altar, toda criança inocente colocada a moloque, quando virem a capa do rei dos reis, manchada de sangue, houve justiça, e aí eles poderão viver em paz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, quando vier justiça, teremos paz, por isso que o reinado deles será um reinado de paz, teremos justiça, teremos paz, e teremos alegria, porque a justiça traz paz, e traz alegria, de saber, que não foi nada em vão, valeu a pena esperar, ele vem nos vingar. meu Deus, querido, vale a pena esperar, vale a pena não só esperar, como vale a pena você prestar atenção no que está acontecendo, entende, pelo aquilo que Deus está fazendo, pelo aquilo que, que, que Ele vai fazer, e essa, e a nossa mente, ela tem que estar lá, né, ela tem que estar aí, nesse ponto, ela tem que estar, naquilo que, que Cristo, quando voltar, meu Deus. eu só quero falar aqui, as pessoas estão pedindo, onde é que está essa referência, onde é que está essa referência, nós estamos num podcast, querido, Café com Passora, que é um podcast, aonde eu te incito, a estudar a Bíblia, tá, então você vai lá, e procura a referência, assim, não, não é uma resposta mal educada, por favor, não interprete mal, a gente sempre dá, riquezas de referência, só que se eu começar, a dar referência de todas as coisas, já fizemos isso no café, e aí não, não rendia, porque eu estava cheio, de referência bíblica aqui, e aí, eu tenho muita Bíblia para falar, mas não temos tempo para passar tudo isso, então quem estuda comigo, quem participa, quem estudou Apocalipse comigo, teve muito tempo disponível no YouTube, tem todas essas explicações, versículos por versículos estudados, e mostrando exatamente como funciona isso, então você que está, talvez participando pela primeira vez aí, você que te dá, deve dar uma angústia, onde é que está escrito, me mostra, eu quero crer que, as referências são para, desfrutar disso, também já teve muitas pessoas, que estão aí assim, naquela outra expressão, tá, onde é que está a referência disso, me mostra, tipo assim, não seja aquele que pede essa referência, pela incredulidade, mas aquele que pelo desfrute, que eu quero beber disso, e quero ver na Bíblia, porque eu também sou assim, eu preciso, está aí Apocalipse lá, está aí Apocalipse, vamos achar isso aí, olha só, 1 Pedro 1,18, só para falar a respeito do comércio, que eu falei mais uma vez, sobre compra aqui, olha só, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes, dos vossos pais, olha que loucura, só que falar sobre tradição, recebestes dos vossos pais, já dá um outro café, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, e incontaminado, pronto, 1 Pedro 1,18, não sei se o pastor Heitor, vai colocar ali para você, olha só, Apocalipse 5,9, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, teu sangue comprou para Deus, então, se o próprio sangue de Cristo, nos comprou, podemos entender, então, que há esse comércio, a pergunta antes ali, de nós falarmos, essa outra tomada, de revelações, a respeito da cor, lembrando que no início, eu falei que não vou falar, na essência das cores, e o significado das cores, eu vou falar aqui, de alguns, tem mais, alguns tipos de sangue, quando falo de tipos de sangue, não estou falando da tipagem sanguínea, da biologia, da ciência, eu vou falar dos tipos de sangue, que o mundo espiritual reconhece, então, se você gosta de anotar, anota aí, porque tem coisa que você não vai, assim, não vai encontrar em outro lugar, a irmã respondeu ali, olha irmã Célia, eu nem vi que era você que tinha colocado, porque vários já pediram referência, mas glória a Deus pela sua vida, que é pelo desfrute mesmo, glória a Deus, então, nós vamos, não temos tempo para isso, mas procure aí, tem coisas aí gravadas, poderosas, para você poder, desfrutar, vamos lá então, os tipos de sangue, queridos, que o mundo espiritual reconhece, estamos falando aqui, sobre o sangue, que abre portais, então, esses sangues aqui, vão abrir portais na sua vida, preste muita atenção, e podem edificar altares, quando todo sangue derramado, é um altar, e abre portais, certo, e todo altar envolve sangue, se não tiver sangue, não tem altar, e aí as pessoas, mas eu não tive, eu não derramei sangue, ninguém se cortou, não matei ninguém, ninguém matou, as pessoas me questionam isso, como que tem um altar, se não teve sangue, eu digo assim, tem isso, sangue, e isso aqui, sangue, e isso aqui, as pessoas ficam, atônitas, de saber que derramaram tanto sangue, e não faziam ideia, então vamos lá, existe um sangue, que eu vou chamar, do sangue vermelho, que é o sangue nosso, esse que corre dentro da sua, da sua veia aí, e esse é o sangue comum, que todo mundo conhece, você vai identificar sangue, seja de animais, seja de pessoas, o sangue é vermelho, então, esse é o sangue, que é reconhecido, no mundo espiritual, entretanto, existem outras formas, que eu posso chamar aqui, de sangue branco, que é o próprio sêmen, do homem, que ele é carregado, de sangue e DNA, ele constitui, ali na sua estrutura, questões sanguíneas, então, quando falamos em sangue aqui, estamos falando daquilo, que é carregado, do DNA da pessoa, então, o sangue branco, é um tipo de sangue, que é o espermatozoite, que é toda essa questão, do fluido, que tem nele, outro sangue aqui, que é interessante você entender, e você não vai, estamos falando do sangue, como moedas, reconhecidos no mundo espiritual, o sangue verde, como assim, pastor? E aí, eu quero falar com você, que é muito aí, natureba, que gosta muito, de se envolver, nessas questões, eu vou falar, sem essas palavras, assim, na gíria, por causa do podcast, por causa do canal, onde nós estamos, que se envolve, nas dietas, que se envolve, nas conexões, que é, bem naturalista, que gosta de tomar alguns sucos, que gosta de sempre envolver, eu não estou dizendo aqui, não estou demonizando nada, só estou te alertando, porque o sangue verde, ele é, extraído, de moagem, de folhas, e coisas desse sentido, que faz uma conexão espiritual, como uma moeda de venda, ou de compra, certo? Então, existem muitas coisas aí, que eu não vou, eu vou me restringir a falar aqui, né, mas acho que você entendeu, existem coisas que, plantas verdes, que são moídas, e esse extrato dessas plantas, elas tem conexões, principalmente com a, eu vou usar aqui, bem infantil, né, com a mãe natureza, né, e cada vez que fala em mãe natureza, você está falando, de algo, também conhecido como mãe terra, falou em mãe natureza, é mãe terra, mãe terra, está falando de uma entidade forte, e que recebe muito sangue, então, cuidado, há conexões aí, há coisas que você está, sacrificando, erigindo verdadeiros altares, e está dando sangue, alimentando, abrindo portais, para que coisas venham na sua vida, isso é seríssimo, então, tá, o sangue vermelho, o que que é? O sangue vermelho, é o sacrifício mesmo, que hoje em dia, até hoje em dia, você vai ver que, alguns tipos de, de religiões, usam do sangue para isso, e isso não é nem oculto mais, hoje você consegue encontrar, até o pessoal se expondo, com, com essa forma, então, o sangue vermelho, tanto de pessoas, como de animais, tanto de pessoas, como de animais, então, inclusive, houve um crime cometido, há pouco tempo, que foi identificado, como sacrifício humano, noticiado isso, então, não estou falando aqui, de coisas, externas, e preste atenção, que sempre, esses acontecimentos, acontecem em horários, de portais, tá, nos portais, que Deus instituiu, mas que o diabo, ocupa o mesmo portal, que o mundo espiritual, o sangue branco, fala da relação sexual, e que envolve sangue, o próprio ato sexual, é só escutar o podcast, que nós falamos aqui, sobre o sexo, como um altar, o sangue verde, então, está todo esse lado, naturalista, não sei se eu posso chamar assim, mas, até mesmo, do envolvimento, dessas coisas, verdes, que, falam sobre, vida, mas, na verdade, estão destilando morte, isso é importante, porque, às vezes, né, pastor, sem as pessoas, se darem por conta, a própria, uma bebida, lá, que foi, ah, para você emagrecer, ou você, o seu organismo, né, ter mais saúde, ou para isso, ou para aquilo, quando vê, você, na verdade, está, está cultuando algo, que você nem tinha noção, ou está, né, abrindo portas, alguém colocou, e o chimarrão, não mexe no meu chimarrão, não mexe no meu chimarrão, não, mas, quer barra, tinha, agora, não, 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 aí é heresia, né, chimarrão não tinha, não, agora, alguém aqui, a pastora Roseli, ali, acho que a pastora Roseli, sim, né, ela, né, colocou ali, ó, sangue verde, a seiva das plantas, matou a charata, entendeu, é tudo aquilo que é moído, não no sentido de moagem, eu falei moagem, que daí vem na cabeça, por isso que o pessoal pensou da erva marte, né, porque é a moagem que faz a planta, ser a erva, não, não estou falando de chás, querido, não estou falando de chá, eu estou falando de, eu não posso falar a palavra aqui, por causa que essas palavras, tem palavras que você não pode falar, nas redes sociais, né, só em treinamentos e cursos separados, separados, eu posso, não envolvam a rede social, porque, querido, pode ser bloqueado, enfim, eu estou falando aqui, moagem, esmagar, seiva, agora tu já entendeu, quando tu faz uma pasta, quando tu faz um creme, quando tu faz alguma coisa assim, que, que tem densidade, tá bom, tem um nome para isso, bem específico, mas, acho que você entendeu agora. Até porque ali tem um DNA específico também? Tem um DNA específico, boa, até, já que você falou, todos os elementos fundamentais, que constituem os compostos orgânicos, olha só, todo composto orgânico, que é o que tem vida, inorgânico, que não tem vida, mas todo composto orgânico, ele possui oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono, as plantas possuem isso e nós também, por isso que fala de sangue, por isso que conecta, então, quando você está usufruindo disso, tomando isso, você, alguém, ah, tá, que envolve cura, eu ouvi uma voz aqui, a voz além, a minha esposa deu um grito ali do outro lado, só para ter uma noção, a pastora está lá em uma outra sala, escutando e deu um grito lá, coisas que envolvem cura, nesse aspecto de cura, obrigado, errado, olha só, por causa dessa conexão aqui, desses elementos, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono, que isso tem conexão com o corpo humano, certo, então, acho que agora você conseguiu, o pessoal falando sobre suco verde, aí é que dá, são plantas, são, destinadas para determinadas situações, consagradas também, consagradas, consagradas, agora assim, se tu for comprar, uma erva mate, vamos pegar no gaúcho, aqui estou falando em parábolas, que tu saiba que ela é consagrada, para determinada situação, e disserem para você, que você bebendo essa erva mate, vai te trazer benefícios, ou vai te ligar com a mãe natureza, salta fora, não toma esse chimarrão, ponto, entendeu, entendeu o que é o verde aqui nesse aspecto, é tudo que tem uma moeda de troca, de compra ou de venda, tá, mas, eu creio que você entendeu, Cris, você tem que ter assim, a gente orou no início aqui, pega o entendimento da palavra, e medita, não sai falando, isso aqui que é entregue no café com o pastor, é para você meditar, ir para a palavra, procurar, estudar, pedir Espírito Santo, me revela, me mostra, você vai encontrar, agora não sai dizendo assim, eu vi ontem no café, então assim, os gaúchos estão todos lascados, porque eles, eles tomam o sangue verde, eles dizem assim, não, para queridos, queridos, que isso não, não é isso que eu estou falando, eu expliquei aqui, e vamos sair do sangue verde, que já está demorando muito tempo, no sangue verde aqui, e vamos aqui para o sangue incolor, que aí alguém já está perguntando aqui também. Garrafadas, aqui chamamos de garrafadas, que servem para, garrafadas, isso, que servem para tratamento e cura de doenças, é, é aquela questão, de que você, às vezes você recebe lá, uma determinada planta, uma determinada, um determinado suco, seja lá o que for, ela usa isso aqui, que isso aqui vai te curar, ei, cuidado. subos indígenas, as coisas espirituais, coisas que servem para a consagração. Tá, então, ela, a minha esposa veio aqui com, tudo que é ritualístico, tá, tudo que é ritualístico, acho que você vai, vai entender aí, que, que traz, que promete uma cura, porque assim, não existe cura, fora de Cristo, daí eu sei que você vai dizer assim, mas e a ciência, agora, como é que pode, não, no sentido de, achando que sou do tribunal, eu tenho uma coisa para te dizer assim, em respeito de cura nos tribunais celestiais, sabia que o remédio tem que subir no tribunal, e pedir autorização, para fazer efeito na sua vida? Aí tu vai dizer, pronto, fantasiou, agora, vai dizer que o remedinho tem vida, e eu vou dizer para você, viajou, passou, eu vou dizer para você, e tu acha que não? Daí, quando se trata de coisas, como seriadinhos, tipo Harry Potter, que livro fala, livro voa, as coisas, todo mundo acredita e aplaude, agora, quando a gente fala que as coisas espirituais, também tem vida no mundo espiritual, e que até mesmo um remédio para fazer efeito, tem que pedir autorização no tribunal, na vida dos crentes, é claro, pode saber que tem que acontecer, agora, no outro lado também, o sangue verde, ou todas essas ervas, elas também pedem uma autorização, para fazer efeito na vida da pessoa, para quem? o que não parte de Cristo, dele não vem, meu Jesus, pastor, aí me veia, me veia agora, isso veio do céu, desceu direto, a autorização que a gente dá, não só vem, a autorização, na parte espiritual, mas, nós autorizamos, porque Deus nos deu a autoridade, e domínio sobre todas as coisas, sobre plantas, animais, enfim, sobre tudo, então, ou seja, querido, é só tu ler Gênesis, está lá escrito isso, e a hora que tu diz assim, eu autorizo, e se entrar em mim, e a cura, ou eu autorizo, que se, você entendeu, Cristão, por favor? Tu está vendendo, é vendo e compra, eu estou comprando algo, e estou vendendo, esse é o sangue, por isso que está falando de sangue aqui, a autorização, é uma compra, eu fui comprado, tem até a música do Fernandinho, lembrei agora, eu fui comprado, justificado, a minha vida, foi, paga lá na cruz. Olha só, importantíssimo. Então, continuamos aqui. Fechando essa questão das plantas, das plantas, e vamos, nesse sentido, porque temos ainda, algum assunto, para tocar sobre esse assunto, sobre isso, e principalmente, queridos, porque, aquilo que o pastor falou, é importante que você entenda, e você tenha, não só um discernimento, mas você, venha, meditar, nisso que está sendo falado, e cuidado, porque na verdade, o que está sendo colocado aqui, é um alerta, ei, cuidado pelo aquilo que você está ingerindo, cuidado pelo aquilo que você, que estão vendendo para você, cuidado, tenha cuidado, porque às vezes, a gente não sabe, por que eu estou doente, ou por que a doença veio, ou por que eu não saio disso, ou por que aquilo, enfim, o que você comeu, o que você ingeriu, enfim, uma série de coisas. Então, vamos continuar aqui, alguém perguntou a respeito do leite materno, o leite materno é algo, vamos dizer assim, que ele é de, algo natural, que, vamos dizer, toda mulher tem leite materno no seio, não, ela tem que estar grávida, ela tem que estar, no sentido já, amamentando, então é algo que é produzido para, uma determinada situação, específica, que há rituais que usam isso aí, não tenha dúvida, queridos, porque tem cada perversidade, no mundo espiritual da maldade, que você não faz noção, mas ela não caracteriza, nesse aspecto, como um fluido, presente e contínuo, na vida da pessoa, então ela não se enquadra, nesse aspecto aí, dentro do mundo espiritual, com esse reconhecimento, digo eu, não o senhor, daquilo que conheço, se alguém souber a respeito disso, e possa até, estudar esse respeito, mas desconheço, então prosseguimos aqui, então, sangue incolor, o sangue incolor, que vem a ser, então, as lágrimas, o suor, e a saliva, então, lágrimas, suor, e saliva, se você, se envolve isso, em alguma situação, pode saber, que pode ser uma, uma moeda de troca, aí você vai dizer assim, tá, mas a saliva, quem usa saliva, para alguma coisa, queridos, a saliva, ela é fundamental, na tua digestão, no processo, daquilo que você come, isso é uma outra coisa, que vamos falar daqui a pouco, a respeito daquilo, em que, nós, ingerimos, ela tem um papel fundamental, nisso, mas também, ela carrega DNA, algumas pessoas vão dizer, mas o DNA, da saliva é corrompido, ele não é, mas identifica, então, talvez seja, mais fraco, nesse sentido, mas ela, faz parte, agora, a lágrima, ela é produto, das nossas emoções, daquilo que nós, presenciamos, e vivenciamos, então, quando as lágrimas, isso é tão importante, que a Bíblia fala, que tem um anjo, que recolhe nossas lágrimas, e leva diante do Senhor, então, se estão recolhendo, nossas lágrimas, e levando diante do Senhor, é porque tem emoções ali, e tem valor, nisso aí, tem valor, tem vida, tem vida nisso aí, então, por isso que é recolhido, agora, se essas lágrimas, não são recolhidas pelos anjos, e não são questões, do que você está vivendo em Cristo, e te faz, te trazem dor, e te fazem chorar, simplesmente pelo sofrimento, tem alguém que colhe também, e aí, você está regando um altar, que é maligno, e que é uma forma de sangue, que se alimenta, tudo aquilo que faz o outro sofrer injustamente, é alimento para altares malignos. Choro da murmuração? Não vou dizer nem da murmuração, do sofrimento mesmo. Murmuração, maneira de dizer, no sentido de você estar murmurando, o sofrimento indevido, as coisas que te fazem, que te machucam. O choro da murmuração, talvez, murmuragem não chora, mas eu acho que talvez aquela questão, o choro da indignação, o choro da raiva, o choro do desejo, de vingança, não justiça, sabe? Já viu uma pessoa chorar de raiva? Tu pensa que ela está nervosa, mas ela está querendo matar quem está na frente, sabe que não tem como, ela chora. Pode saber que essas lágrimas estão colhendo, sendo colhidas como morte para alguém. E isso é comum, e já vi isso em crianças, fui muito tempo professor de educação, ensino fundamental, e já vi choro de criança e de raiva, e derramando lágrimas para isso. Então, essas lágrimas não são recolhidas pelos anjos, não. Nem o vitimismo, de tu ficar chorando. Por isso que eu não gosto, eu sou músico há mais de 30, eu sempre falo 30 anos, mas já faço 32. 32 anos que eu sou músico, participando sempre como Ministério Levítico na igreja. e eu não gosto muito das músicas melancólicas e da música da sofrência gospel, onde a pessoa sempre cai numa posição de coitadismo e fica sempre chorando. Ah, Senhor, e aquela coisa almática que fica fazendo você chorar como vítima. Você não chora por outra coisa, você diz assim, é verdade, eu sou injustiçado, olha para mim, Deus, olha o que estão fazendo comigo, e daí tu se esborracha chorando. São lágrimas inúteis, essas não são colhidas. Agora, em compensação, o choro da felicidade, o choro da alegria, para quem já fez encontro com Deus, meu Deus, tu passa mais chorando do que... Agora, tem várias... E tem tantas outras... O quanto isso é recebido e recebido com alegria. É. Então, nós temos que discernir. Agora, estamos falando aqui do sangue, entre aspas, já vou falar entre aspas para que ninguém diga que eu estou dizendo que lágrima é sangue, ou que saliva é sangue, ou que os fluidos são sangue. Não, estou falando aqui... Eles são vidas, porque onde há um DNA, há vida. Está expressando vida. Então, assim, aí é que está, né, pastor? Porque quando a gente fala de sangue, a gente só pensa no sangue vermelho, aquele que você cortou, saiu, pingou, caiu sangue. Entretanto, é vermelho porque é da nossa natureza. Olha a contribuição, desculpa te cortar, mas chegou aqui, acendeu a luz, né? Aqui, Alessandra. O choro de uma crise de ansiedade, da depressão. Exatamente. Pode saber que tem demônio se alimentando disso e se alimentando muito. Esse sofrimento aí, muito bem colocado. e é forte. E como isso é importante você discernir de que o sangue que nós estamos falando aqui, querido, aquilo que produzimos tem vida. Seja a saliva, seja aquilo que a gente ingere, que a gente falamos sobre os sucos ou falamos sobre as cores ali, enfim, os tipos de sangue, e que nós não estamos apenas quando a gente fala sangue é o sangue vermelhinho. Não, tem toda essa... É vida. Nós estamos falando de vida aqui. É aquilo que... Os fluidos que saem do ser humano e que são colhidos aí no mundo espiritual e que são importantíssimos para movimentar e abrir os portais. Aqui que está. Então, uma lágrima nessas situações... Olha ali, alguém falou da digestão começa pela boca. Começa pela boca através da ação da saliva. Exatamente. Está aí. Agora, deixa eu falar para você. Como que esses portais se abrem? Nós estamos falando que o sangue é uma moeda espiritual que abre portais. Por que moeda? Porque ela comercializa. Ela faz trocas. Comecei dando o exemplo do escambo para você não se perder. Então, eu estou derramando algo num altar e algo está vindo em troca. E não estamos falando agora de altar de Deus. Não estou falando daquilo que você derrama no Senhor. Agora vamos falar de coisas malignas aqui, queridos. Então, por isso que as pessoas não conseguem perceber. Todo sexo feito fora do princípio divino é um altar que abre portais para agirem na vida de uma pessoa. Eu já falei bem sobre sexualidade, mas vou começar aqui com o sangue vermelho. Então, nesse aspecto, é algo espiritual. E as pessoas, às vezes, casam fora do princípio, que é o que eu costumava chamar a morar junto. Vivem anos, têm filhos. Um dia posso falar a respeito disso. E estou estudando sobre isso também. Vou usar a frase da mentora que estou estudando sobre a questão de bastardia ou bastardo. As pessoas não sabem o que isso significa de fato. ser forte. Então, o que é bastardia? É toda vida gerada fora da aliança. Todo pecado fora da aliança, todo sexo fora da aliança, ele consiste em adultério. E todo sexo fora do casamento consiste em fornicação. Já expliquei sobre isso também. Só rever aí. A gente ensina sobre isso aí. E todos eles envolvem sangue. E quando uma pessoa vamos voltar aqui gera filhos fora do casamento há um sentido de quebra da aliança. E tem que tomar cuidado. Eu não vou entrar nem na bastardia aqui para não complicar a cabeça do povo. Mas assim, tome cuidado com isso. Só que todo esse tempo que você viveu nós pastores fomos instruídos nos seminários a casar a pessoa no civil e no religioso que chamam. Dar a benção. E aí está tudo resolvido. A gente saia tranquilo dizendo graças a Deus salvamos uma família. E muitas vezes Manuel escuta isso. Meu Deus. Muitas vezes depois de alguns meses o casal divorciava. Sabe por quê? Porque a cama desse casal era um altar de promiscuidade. De um casamento fora do princípio. Demônios se alimentavam do sexo que eles faziam ali antes da aliança. Quando botou a aliança os demônios saem fora da sua alimentação. Eles não têm mais o sangue que alimenta eles. E o que eles começam a fazer? Perturbar as mentes das pessoas para que eles se divorciem. Para quê? Porque quando divorciar volta ao mesmo estado onde eles podem se alimentar novamente. então não vê a hora do divórcio acontecer. Porque quando aconteceu o divórcio e eles deixaram de novo eles vão procurar um outro parceiro e vão continuar alimentando e construindo um altar na própria cama. A Bíblia fala em Hebreus sobre o leito sem mácula. Tem muitas coisas na palavra que a gente não entende. E que a gente não tem o discernimento. Então olha só. Quando você casa você tem que fazer você tem que pedir perdão por todo o tempo de promiscuidade promiscuidade não de fornicação que você viveu. Mesmo que só teve aquela pessoa foi fiel a mesma pessoa não importa. Você abriu um altar portais se abriram e o teu sangue em cada relação está alimentando espíritos malignos. Olha que forte isso. Então o que eu tenho que fazer pastor? Você tem que casar você tem que fazer todo o mesmo processo e se arrepender achar um sacerdote alguém um pastor que vai orar por você e você vai confessar tudo e lista e pede espírito santo me mostra todo o tempo todas as vezes porque pecado tem nome tem data e você vai dizer sim pastor mas a gente fez teve relações centenas de vezes foram 10 anos foram 15 anos sem sem uma aliança é claro que você não vai lembrar todos os dias todas as relações que você organizou mas existe calendário existe calendário 15 anos se conta em dias então você vai pedir perdão pelos dias que você teve independente se teve a relação ou não o altar era alimentado na relação mas ele estava edificado na sua vida enquanto você vivia então todos os dias tem um número tem um tempo você redime com o sangue de Jesus eu quero pedir perdão porque da data tal nesses tantos dias tu conta os dias eu estava fora de uma aliança eu me arrependo disso senhor todas as vezes que em cada um desses dias nós cometemos nós tivemos relacionamento fora da tua aliança eu sei que houve ali senhor um altar edificado que não era pra ti eu agora removo retiro peço que os teus anjos retirem todo o sangue disso aí aí você vai pegar tua cama e tu vai orar pela tua cama e vai dizer se for a mesma cama eu quero agora consagrar essa cama você vai aplicar o sangue de Jesus nessa cama orando você vai pegar vai ungir essa cama e dizer senhor a partir de agora esse leito é um leito sem mácula porque nós estamos na tua presença nós estamos no teu altar que o senhor venha receber o sangue da nossa aliança e você acha que Jesus não está ali? claro que está ele que criou isso às vezes você fica pensando meu Deus pastor falando de sexo de relação sexual o que Deus não vai pensar ele não vai pensar nada ele que criou ele criou e é uma das áreas que mais destrói famílias pessoas financeiramente emprego enfim leva pessoas a depressão a suicídio de tudo a área do sexo é a área que mais destrói famílias não isso aqui que eu estou falando eu não falei acho que ainda a primeira vez que estou falando aqui com vocês nesse formato nesse formato então olha só isso é seríssimo então nós precisamos destruir esses altares aí e trazer conexão aprenda algo o maior às vezes as pessoas perguntam para mim pastor qual é o ato profético que eu posso fazer para o meu casamento eu vou te responder sexo já falei lá naquele dia do altar o maior ato profético no relacionamento a relação sexual é uma vacina contra o adultério você precisa entender isso meu apóstolo fala sempre isso então assim é uma vacina contra o adultério faça periodicamente daí você vai dizer assim que bobagem o sexo é amor nós temos que ter assim tem que ter aquele momento tem que ter não é manutenção é mais do que amor é mais do que é muito bom você sabe disso você sabe que é bom porque se não fosse bom ninguém ia querer fazer o tempo todo e fora do casamento principalmente porque lá tem demônio se alimentando eles querem que você faça às vezes assim tem gente que faz um monte de sexo antes de casar porque casa se priva eu quero dizer que fazer sexo antes do casamento é pecado deixar de fazer depois que casa é mais pecado ainda você está profanando uma aliança que Deus te deu para que você fizesse isso então é tão pecado e eu acho que é mais grave o casal que é casado e que deixa de fazer sexo do que aquele que estava antes porque você vai dizer assim ah pastor não existe pecadinho em pecadão engano seu existe sim existe níveis de pecado por causa das consequências por causa dos portais que se abrem então assim dentro do casamento tem uma aliança e cada vez que você não faz sexo você está quebrando uma aliança de sangue que você fez com Cristo e com o teu com o teu esposo com a tua esposa olha que coisa séria e o casal que não faz sexo está em pecado e não tem como dizer não e eu já atendi casais que diziam assim quanto tempo seis meses oito meses eu fico olhando assim como é que esse casal sobreviveu seis meses sem fazer sexo pode saber tem pornografia se não tiver promiscuidade traição infidelidade no casamento porque o ser humano não fica esse tempo todo então assim ou tem satisfação com pornografia masturbação alguma coisa nesse sentido e já tem aí portais abertos terrivelmente você está entendendo o que eu estou falando aqui sobre altares do sangue vermelho olha só e quando a gente toca nesse assunto a gente sabe que ele é fortíssimo mulher marido não cristão eu entendo o seguinte né pastor independente de qualquer situação você tem que vou usar assim desculpa usar esse termo a manutenção do casamento mas é uma manutenção né é uma manutenção deixa eu só pegar teu gancho antes de concluir teu raciocínio eu troco por celebração e a bíblia ensina que tudo que não é celebrado não tem direito de permanência então é a celebração do casamento se você não faz sexo o teu casamento vai acabar porque você não está celebrando aquilo que Deus te deu boa corta a manutenção celebração celebração por isso que é bom no teu pastor a gente muda as palavras um pastor que é mestre ele está sempre nos ensinando e querido e eu digo assim tanto a mulher e a gente sabe que tem muitas mulheres que são cristãos ou homens não são a gente não sabe como é que é não quero que julgar a vida do homem lá fora o que fez ou deixou de fazer obviamente mulher vai para oração vai para o jejum declara sobre a vida do teu marido muda porque tu tem poder tu tem Cristo dentro de você aí entra aquela questão né pastor de realmente assim não eu quero meu marido e começa a profetizar faz atos proféticos lá na cama do seu marido unge se ele vai vir em tudo o dia que ele for se mulher entenda eu não estou julgando seu marido mas eu estou aqui te dando uma direção porque eu estou sentindo que eu devo falar coloca lá o óleo unge a cama dele e diz assim toda vez que ele sentir vontade de olhar para uma mulher que o Espírito Santo bloqueie enfim mas ore entendeu ore e busque isso é importante é importantíssimo sobre esse assunto e enfim teve uma outra aqui que falou também ali pastor casais são separados mas não des não entendi eu acho que deve ser desvorciado né ainda tem ligação espiritual na verdade eu não vou responder as perguntas aqui por causa que o tema já falei sobre isso pode assistir lá o podcast do sexo porque senão nós vamos ficar presos numa situação aqui né e eu gosto de falar do assunto e é importante falar mas não é o tema de hoje né porque nós temos algumas outras coisas que também são tão sérias quanto né então eu não posso querer tratar agora cada dúvida das pessoas aqui com todo respeito eu falo isso a você mas tem material já pronto para você estudar então eu acho que é que é bom a gente falar aqui algumas coisas encerrando esse ponto aqui do ato sexual eu vejo uma falha muito grande na parte dos relacionamentos hoje as mulheres muitas vezes estão casando né para suprir as suas carências homens da mesma forma tanto que a mesma os mesmos atos proféticos que o Manuel falou que os homens podem fazer que as mulheres podem fazer para os homens os homens também podem fazer para as mulheres porque é comum e vou dizer para você um dado importante é maior o nível de traições de pornografia e masturbação em registros de pesquisas entre as mulheres hoje do que entre os homens antes eram os homens assim acirradamente avançador na frente hoje as mulheres passaram acima disso então é bem preocupante até porque em pesquisas também está tendo menos homens já está uma média aí não vou dizer média porque posso ser mal interpretado aqui né nesse sentido mas tem mais muito mais de uma mulher por homem no sentido quantitativo não no sentido que um homem possa ter mais mulheres então assim a coisa está bem complexa nesse aspecto aí o que eu vejo então é que as mulheres elas se entregam porque atendo também muitas mulheres junto com a minha esposa é claro elas se entregam a um desejo a uma carência problemas de paternidade procuram no parceiro resoluções e o grande problema que a igreja fica fazendo vista grossa e não consegue perceber é o a questão do casamento agora fugiu a palavra gente que tu casa com uma pessoa que não é crente julgo desigual eu sei que tem teorias e pessoas que falam a respeito do julgo desigual e coisa e tal e eu respeito os pastores que interpretam de uma forma diferente mas eu vou dizer pra você nunca vai dar certo crente casando com não crente não vai fechar não vai dar certo são tronos não é briga entre não é incompatibilidade de gênios é mundo espiritual é mundo espiritual é um altar com outro altar o altar maior sempre vence como é que está o teu altar com Cristo a gente vai ver como está o altar do teu companheiro ou companheira com quem ele ele está sacrificando e quando você se fez uma só carne você fez uma só carne com o altar que você está você não compreende essas coisas então a gente vai ver que os filisteus levaram a arca da aliança colocaram na frente do deus Dagon altar com altar na estátua do Dagon o maior erro o maior erro é aquela questão de dizer assim não vou casar com ele eu vou conseguir converter ele converta ele então antes de casar e caminha deixa ele caminhar um pouquinho mais com Cristo para ver se realmente ele vai se manter e eu vou dizer uma coisa pode ter dado certo alguma vez pode ter dado certo mas esse é um princípio errado se tu achou uma pessoa para converter para casar você vai ter problema pode anotar então assim falando dos dois altares os filisteus roubaram a arca da aliança botaram no templo de Dagon Dagon a estátua amanheceu caída quebrada quebrada nas partes principais mãos, pescoço, cabeça então porque assim o altar sempre a presença de deus é o altar maior que destrói qualquer outro tipo de altar agora a pergunta é como está a manutenção do altar na sua vida como você está diante do senhor para que você possa Paulo tem toda uma escrita falando a respeito da igreja de Corinto que as mulheres que eram casadas aceitaram o senhor Jesus e aí ele dá uma palavra algumas vezes ele diz digo eu não o senhor algumas orientações a respeito se o teu marido consente em você seguir na fé não o deixe então porque o marido é santificado pela mulher e tem toda uma questão já estou entrando de novo nas questões de casais mas isso é uma exceção falava com uma mentoranda essa semana a respeito de concessões que Deus faz concessões não substituem princípios quando você tem uma intimidade com Deus preste atenção quando você tem uma intimidade com Deus Deus pode te dar concessões concessão é uma vez é um momento e não um princípio estabelecido que a partir daquela concessão que Deus te deu eu vou tornar isso uma prática na questão relacional ali Paulo abre uma concessão na expectativa de que o homem seja santificado pela presença da mulher haja visto que ambos não conheciam Cristo e uma conheceu então não tem a possibilidade do outro conhecer vou te dar um exemplo de concessão muito bíblico e importante você vai ver Jesus comendo com seus discípulos no sábado debulhando uma espiga eu acredito que devia ser trigo debulhando mais espiga na mão e comendo aí chegam os fariseus e dizem assim por que vocês estão comendo no sábado vocês e seus discípulos olha o que vocês estão fazendo aí Jesus diz não caleixe que Davi entrou no santuário e comeu os pães da preposição e deu os que estavam com ele no sábado e não foi culpado disso queridos Jesus Jesus é Jesus é o cara sou fã mas deu no meio porque assim você tem que entender que o princípio era assim ninguém podia entrar no santo lugar se não fosse sacerdote os pães da preposição eram sagrados ninguém podia comer porque morria Davi estava com fome o único lugar que ele conseguiu foi conseguir o pão pediu para o sacerdote é claro você pode ler a passagem sim Deus deu uma concessão alimentou supriu ele comeu e deu para quem estava com ele e aí agora a partir de então todo mundo entrava no tabernáculo para comer os pães da preposição não está entendendo que existem coisas que Deus traz como consentir e falava isso estava dizendo como uma mentoranda a respeito disso tem coisas que Deus vai dizer para ti assim dessa vez pode fazer estou contigo ele tem o pai ele vai deixar que as coisas aconteçam outro exemplo muito interessante o Zá tocou na arca morreu porque a arca ia cair ele tentou segurar morreu não teve concessão nenhuma qualquer um que entrasse depois do véu sem ter enchido de fumaça era fulminado morria na hora na arca da aliança olha que coisa louca isso não é que Deus tem preferências é que Deus te trata conforme a intimidade que você tem aí o que acontece Davi depois desse evento com o Zá ele faz todo o procedimento vai estudar para trazer de volta o povo para o povo a arca aí ele põe numa tenda Manoel ouvinte você que nos assiste Davi pôs a arca da aliança numa tenda uma cabana que ele fez uma tenda naquele sentido lá hebraico não no templo e não foi num tabernáculo simplesmente uma tenda e ele coloca lá no centro enche de gente ao redor com turnos de 24 horas de adoração como é que esse povo não morreu? porque antes tinha um véu que separava e depois no templo foi a mesma coisa teve o véu tinha que se santificar para entrar tá mas aí alguém pode dizer mas não estava oferecendo sacrifício não interessa passava do véu morria tinha que encher de fumaça para cobrir tem até a música né acho que é trazendo a arca no santo dos santos a fumaça me esconde só os seus olhos me veem tinha que encher de fumaça para não ver por causa da tua humanidade por causa da tua pecaminosidade Davi põe o povo fazer turno de adoração concessão só que a concessão às vezes agrada o coração de Deus em algumas situações por causa da tua forma de expressão aí ele vai restaurar o que é o tabernáculo de Moisés o templo de Salomão ou o tabernáculo de Davi eis a questão então como você se porta diante de Deus não transforme concessões em princípios mas nos princípios não quer nas concessões não quebre os princípios que você pode agradar a Deus ele pode mudar a tua história a respeito do casamento aqui você precisa estudar e parar de dizer que julgo desigual é normal que você vai converter não faça de uma concessão uma regra que você vai estudar mal agora quando Deus te der uma concessão desfrute disso porque é um favor dele para alcançar alguém e não para você criar isso como doutrina então é precioso aprendermos isso e a gente sabe que o pessoal está dele comentário aqui nós não vamos conseguir queridos entrar nos comentários de você porque nós precisamos concluir aquilo aquilo que a gente propôs para você mas entretanto se você tem dúvida tudo mais depois olha só então se você não não pegou aqui o áudio que o pastor o Heitor falou então daqui a pouquinho vai ser largado então um link nesse link vai ter uma aula onde você vai aprender muita coisa ali vai ter um book disponível também para você se você quiser aprender mais sobre isso obviamente pastor tudo que sempre quando fala sobre família sobre sexo sobre esse tipo de altar nós vamos ter que voltar a falar de novo sobre isso logo logo de repente em outras formas abordando de novo mas nós não vamos conseguir abordar então se você tem dúvida chama ali o pastor Heitor vai liberar essa aula para você e você vai aprender mais e vai começar a andar de uma forma correta ou corrigir aquilo que você já fez fiz errado o que eu faço está aí a instrução vamos lá continuamos aqui para nós fecharmos saímos do verde entramos no vermelho no branco é que é polêmico o assunto é polêmico e tem muitas dúvidas obviamente então falamos um pouquinho do sangue também incolor das lágrimas do suor suor é tudo aquilo que vem o teu esforço muitas pessoas trabalham e aqui você precisa entender que quando fala em suor também está falando do teu dinheiro todo o dinheiro colocado no altar está falando de sangue então outra outra forma de você edificar um altar de sangue é através do seu dinheiro as pessoas pensam que o dinheiro é uma questão monetária apenas uma moeda nós estamos falando do sangue que é uma moeda então no comércio do mundo espiritual o dinheiro também é uma moeda porque você trocou ele por sua vida como assim? misericórdia você então eu estou morrendo para ganhar dinheiro não você está simplesmente deixando de viver desculpa o trocadilho me fez uma risada não você não está morrendo para ganhar dinheiro mas você está deixando de viver para ganhar dinheiro como assim pastor? de fato você entrega 8 horas 12 horas conheci pessoas que entregavam 16 horas por dia em troca do dinheiro o que é o teu tempo? o tempo não é dinheiro o tempo é vida então você está entregando a tua vida um tempo que nunca mais vai voltar e aí vem me dizer que dinheiro é espiritual ou não é? claro que é tanto que dentro das depois do sexo acho que é coisa que mais as trevas se importam no sexo no sentido daquilo que nós estamos falando desse altar o que mais se importa é o dinheiro quanto os pais depois velhos chegam e dizem assim ai meu filho se eu tivesse trabalhado menos se eu tivesse feito tanta coisa eu teria aproveitado mais depois já está velho já não enfim e quantos filhos que ganharam tudo melhores escolas quatro línguas às vezes chegam a falar e assim os melhores estudos foram para intercâmbios e dizem assim eu gostaria de ter tido meu pai agora assim o que nós estamos falando aqui não algo que você não deva buscar não você deve mas um equilíbrio né pastor? equilíbrio equilíbrio agora não vai dizer aqui que o pastor ensinou que não pode trabalhar porque é um altar não tem cada uma né então assim o que eu quero dizer para você é que o teu dinheiro é vida por isso que o senhor aceita ofertas porque ele é o dono da prata e do ouro não está nem aí para o teu dinheiro agora ele está aí para o tempo que você ficou longe da sua família o tempo que você ficou longe dos seus filhos o tempo que você suou e laborou para receber uma gratificação monetária mesmo que você não venda o teu tempo que é o mais conhecido o mais comum dentro da que nós chamamos de CLT mas você é um empresário você vende a sua criatividade você é pago pela sua produção não importa toda a produção todo tempo criativo que envolveu a sua produção de álcool a sua produtividade está falando de vida então todo o dinheiro que você recebe é espiritual é muito espiritual por isso que existe uma entidade chamada Mamon que vem sempre receber e quer sempre receber e quer sempre governar o teu dinheiro porque se não fosse assim não teríamos tantas dificuldades a respeito disso inclusive e Mamon não é só para o dinheiro que você tem em abundância que algumas pessoas pensam que Mamon é o deus da riqueza na vida do rico não Mamon opera muito na vida do pobre até mesmo do miserável porque o miserável no rico o Mamon retém e acha que aquilo lá é o deus dele o dinheiro é o seu deus no pobre o Mamon também retém porque ele acha que ele é tão miserável que ele não pode fazer nada em prol disso e uma das grandes pontos-chave da libertação é que sem doação não há libertação meu deus ah pronto pastor eu sabia que era pastor esses crentes agora vão pedir oferta se quiser mandar põe o pix aí a gente está bem feliz com isso que Deus te abençoe mas não é essa a tônica da palavra não sem doação não há libertação sabe por que? Deus deu a palavra amar em hebraico que é ravar se não me engano é assim que fala se eu errei me perdoe você que é fluente no hebraico me ajuda depois então assim no meio da palavra no hebraico está a palavra dar então não existe amor na palavra bíblica sem doação Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigento para que todo aquele que nem aqui não pereça mas tenha a vida eterna se você diz que ama e nunca deu nada você é mentiroso o Tzedakah é uma das grandes chaves uma das questões que você pode doar é o Tzedakah que é o que a gente chama de esmola esmola sempre é o que sobra só que para Deus você nunca dá o que sobra você dá a primícia então tem gente esmolando para Deus e querendo primiciar para os homens se lasca por causa que Deus ele quer o primeiro as esmolas são para os homens olha que coisa olha só que poderoso aprenda sobre isso querido é importantíssimo aí até agora perdi o o assunto que eu estava falando a gente entrou de Tzedakah mudou aqui a minha chave mas pode falar não, não nós estávamos falando sobre essa questão do dinheiro de como é importante a gente ter essa a mamon que eu estava falando mamon e sobre a miséria é isso depois do sexo o dinheiro é a coisa mais importante que eu estava falando do miserável toda pessoa que acha que não pode dar nada porque vai faltar ou porque é coitadinho demais espírito de mamon ele ataca o rico e ataca o miserável porque impede a doação agora lembrei que ele falou de Tzedakah que é a esmola que é o que sobra e a doação é sempre algo que você precisa fazer talvez você não tenha o dinheiro suficiente para doar mas você vai dizer assim isso é antibíblico deixa eu dizer para você imagina um pastor nesse tempo você frequenta o pastor é a sua igreja que você frequenta e daí de repente você sabe que tem uma senhora muito com muita dificuldade viúva pobre e que está com muita dificuldade e o pastor vai fazer uma visita para ela e aí ela chega lá e encontra a mulher juntando gravetos porque ela vai fazer a última refeição e vai esperar a morte porque não tem dinheiro não tem nem para gás ela tem que fazer um fogo e daí o pastor da sua igreja vai dizer para ela ok tudo bem pode fazer o que você está dizendo mas antes faz um bolo primeiro para mim depois você coma e faça aí para o seu filho ia sair no jornal nacional ia sair tudo que é TV falando do jornal nacional que é o mais conhecido ainda no nosso país e sabe o que aconteceria? pastor mercenário explorador ladrão sem vergonha explorador tudo que você tudo que é adjetivo pejorativo a esse pastor entretanto o profeta fez exatamente isso o milagre com a viúva de Sarepta só aconteceu porque ela entregou primeiro um bolo na mão a primícia na mão do sacerdote ela não tinha nada ela ia fazer a última refeição e esperar a morte mas ela deu quem dá recebe dê e você será dado boa medida recalcada sacudida e transbordante falei sobre isso na contagem de homer quem não sabe sobre isso fica devendo porque não lê o antigo testamento porque é coisa do passado é coisa da lei quando Jesus fala sobre dar e será dado ele está falando da porção de ar que era colhido do maná que Deus deu de graça para o povo mas era uma medida recalcada sacudida e transbordante que era medida justa dê da mesma forma porque na medida com que medirem você será medido ou seja da forma com que você transbordar sobre os outros Deus vai transbordar sobre sua vida meu Deus e aí e tem mais outro detalhe né pastor tem algo que o Márcio falou que eu acho que é importante a gente só dá uma uma pessoal lá que ele fala assim o dinheiro para comprar imagens textos, fitinhas, idolatrias enfim o que as ofertas aquilo dinheiro que você dá aí querido entra aquela questão assim onde é que você está ofertando aonde você está dando dinheiro às vezes o pessoal vem vender uma fitinha ó compra aqui para me ajudar ei só um pouquinho teu dinheiro está indo para onde você está alimentando qual altar meu Deus tá querido tempo é vida e aí assim ó tempo é o seu dinheiro é vida então para qual vida você está alimentando qual altar que você está dando vida qual altar que você está alimentando qual altar que você está a sua alma a sua alma está no sangue em qual sangue aquilo que carrega o DNA você está fragmentando agora lembrei da fragmentação fragmentando alma no sexo fora da aliança há uma fragmentação de alma com cada parceiro você deixou um pedaço da sua alma não, não pode é bíblia querido leia e daí como é que eu reconstruo como é que eu puxo o devolto sabe por que voltando voltamos aqui na mesma situação por que tem homens que não conseguem esquecer as parceiras são casados são infelizes ficam pensando na outra pessoa fragmentação de alma mulheres da mesma forma casamentos que não desenrolam coisas que não dão certo visitações íncubos e sucubos vampiros que sugam a sua energia na relação e outros que sugam as suas finanças outros que sugam as coisas altares que você não organizou é que eu aceitei jesus pastor e minha vida foi salva na cruz e agora sou uma nova criatura glória a deus tudo isso é verdade e por que continua sendo visitado e por que essas coisas acontecem só que você não se apropriou do sangue você não usufruiu você não colocou lá queridos eu só vou falar são as lutas e guerras de voltar também né pastor ou seja mas enfim eu não sei qual o ponto ainda que o senhor quer bater ainda pastor nós teríamos ainda outros né não tem muita coisa para falar mas eu quero só falar a respeito aqui para finalizar por causa do nosso horário já aqui olha só eu só quero dizer para vocês algumas coisas que nós vamos perceber onde que esses portais se abrem então nós falamos dos tipos de sangue no mundo espiritual e daí cada sangue desse eu vou ler aqui só os títulos que não dá tempo de explicar todos vou explicar alguns que eu acho importante aqui existe na mitologia na mitologia grega né algo chamado lâmia que é uma entidade feminina que se alimenta de sangue de crianças moloque também então você vai ver assim o que está acontecendo quando acontece sangue aí se fala de sangue de criança você vai lembrar uma coisa que é muito polêmica que o pessoal quer legalizar né o aborto a morte prematura né de uma criança isso aí é frequência de tronos que vem na cabeça das pessoas porque os tronos mexem na mentalidade então são frequências que as pessoas acabam achando que isso é cultural não é cultural porque também cultura domínios né então você vai vendo isso aí também é usado sangue nos cultos ancestrais né então você vai mexendo na ancestralidade não a pessoa mas espíritos familiares o sangue atrai espíritos familiares e coisas começam a ser repetidas na sua vida também também existe no voodoo haitiano chamado LOA uma entidade chamada LOA que ela também se alimenta de sangue aí vários demônios você vai ver essa expressão de sangue como sendo por quê? porque o sangue é um portal é uma moeda de troca então você apresenta sangue né esses aqui principalmente eles atraem demônios sempre além do sangue de animais que pode ser sacrificado e outros mais que a gente explicou no princípio Lilith Lilith está ligado à lua e ela está ela recebe também sangue e eu vou usar uma expressão bem complexa que não vou dizer o nome mas há uma prática aonde está bem comum e esse dia eu estava conversando com a minha filha e ela viu isso no no tiktok ensinando falando isso como algo bom e para regular períodos férteis e tudo mais aonde a pessoa compra uma plantinha e rega com o primeiro sangue da menstruação tem um nome isso queridos Lilith regando planta com sangue isso é totalmente isso é trono plantar lua plantar lua obrigado plantar lua essa expressão aí queridos isso é terrível e é algo que infelizmente muitas adolescentes não só adolescentes não mulheres e fazem isso também até para a fertilidade aí já entra uma outra deusa da fertilidade deusa quando eu falo pagã porque só existe um deus queridos e aí tu vai ver estrigoi na mitologia romena é um tipo de vampirismo que se alimenta de sangue são entidades queres na mitologia grega que é um espírito feminino associado a violência e a morte se alimenta de violência aí agora eu vou falar umas coisas tipo assim vou largar isso aí correndo prepare-se abre as portas e olha só toda vez eu fiz muito tempo na minha eu fiz quatro anos de artes marciais né Deus preservava gente uma vez a arte marcial que eu fazia era o kickboxer aí teve um campeonato que eu vi que quebraram a perna de um colega e deu problema assim eu disse assim nunca participei de um campeonato mas eu estudei quatro anos faltando duas faixas apenas para chegar a marrom e a preta para mim finalizar nesse tempo na adolescência e juventude mas as lutas tudo aquilo que envolve o sangue é um altar e aí você vai ver na história da Grécia que as pessoas eram colocadas os gladiadores luta até sangue até a morte hoje em dia ninguém luta até morrer eu sei que isso aqui é bem polêmico mas a gente tem que tomar cuidado há uma entidade que se alimenta da violência e do sangue sangue gerado por violência cada vez que hoje em dia graças a Deus tem uma punição porque por muito tempo eu vivi minha infância que tinha um vizinho que batia na mulher quase todos os dias e ela vinha pedir socorro eu tenho essa cena assim ela vinha pedir socorro ela morou acho que uns dois três anos quase todo dia queridos mas no final de semana era pior ela apanhava que as vezes ela chegava e arrasta no portão pedindo socorro e eu lembro da vizinha com o rosto ensanguentado meu Deus eu lembro disso eu era pequeno então assim ó porque o marido batia nela quase sempre e hoje graças a Deus que tem uma lei que protege isso uma lei que protege isso então assim ó esse sangue também tem alguém se alimentando fortalecendo e assim é muito triste isso é muito triste isso então todo altar todo sangue derramado em violência outra questão são as guerras descobrir que a guerra é um grande altar que é um derramamento exaustivo de sangue agora falar umas coisas assim mais na área comum comum né vamos dizer assim até eu sei que aqui tem pessoas que vão ficar me dizendo pastor o que que é isso mas cuidado queridos duas coisas que é bem polêmico aqui bem polêmico mas eu vou falar daquilo que conheço e daquilo que o Espírito Santo tem me mostrado você toma aí tua decisão depois acupuntura deixa eu ler direito acupuntura eu li direito tá certo envolve agulhas fala sobre curas mas há todo um um sentido aí espiritual todo um sentido espiritual nisso outra tatuagem ah não as agulhinhas tudo bem mas a minha tatuagem não mexa eu tatuei Jesus eu coloquei uma cruz aqui coloquei a estrela de Davi eu coloquei o leão de judá e escrevi aqui leão de judá quando tu cravou a agulha o que que saiu ali mesmo só me responda isso eu não vou nem discutir o que que sai quando crava uma agulha e depois você consegue apagar a tatuagem que você fez não eu tenho todo um estudo sobre isso sobre tatuagem não estou condenando ninguém queridos só que você precisa entender o que que você está fazendo a origem da tatuagem é ritualística é ritualística e agora eu tenho um estudo aqui que fala sobre as entidades malignas existem no ocultismo queridos preste atenção olha pra mim aqui existe no ocultismo 72 arquétipos 72 demônios que são responsáveis por diversas coisas todos esses demônios na sua representação gráfica isso no ocultismo não é coisa de crente não são tatuados meu Deus e com figuras que o pessoal costuma chamar de tribais tribal vem do que queridos eu pertenço a uma tribo mas de Israel o mês do meu nascimento eu sou da tribo de Judá por Cristo por Yeshua que vive em mim mas da tribo de Benjamim por nascimento profético e você não eu tenho uma tribal aqui e toda tatuagem não estou dizendo que você está perdido que você vai para o inferno eu estou dizendo que envolveu sangue é uma moeda e se você não orou em arrependimento por cada uma delas em arrependimento por cada uma delas sabe o que vai acontecer tem um portal e o símbolo que você tatuou conecta com você e normalmente sempre quando se faz algo já se faz em prol eu quero fazer porque é homenagem tal ou isso ou aquilo sempre já levantando o altar com o intuito disso e a gente sabe pastor que querido se você tem tatuagem ou se você tem tem como reverter essa situação espiritualmente não tem como você tirar hoje até tem cirurgias mas independe de qualquer situação mas eu já já estou em Cristo ou enfim mas você precisa fazer e isso virou uma moda atualmente no cristianismo mesmo que as pessoas estão tatuando versículos e tudo mais então não não faça não faça finalizando aqui eu só vou ler um versículo com você e daí nós vamos estar orando e encerrando e que susto o Lander deu um chute numa câmera agora eu mesmo sei com barulho nem vi que foi na câmera é tudo ao vivo aqui queridos atos 15 e 29 olha só que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos do sangue e da carne sufocada e da fornicação dessas coisas farei bem se vos guardares então olha só só esse versículo já dá para fazer outro café mas então olha só aquilo que você come o que é sacrificado a ídolo e você sabe que é não coma não compra não põe seu dinheiro e muito menos consuma mas eu santifico queridos o que santificar na oração é quando você agora vamos falar da saliva para você entender daí fala da comida o santificar na oração é quando você desconhece ora e santifica agora se alguém disse essa água que foi consagrada para não sei qual Deus mas assim senhor abençoa não não funciona assim abstenha-se se você sabe que foi feito foi feito para isso não coma é a bíblia não adianta querer fazer superpoderes mágicos que a bíblia não é poder mágico nem a palavra de Deus tem princípios aqui é sacrificado a ídolo nós estamos chegando em uma data muito complexa onde diversas escolas eu trabalhei na educação minha esposa é professora fazem algumas festas alusivas ao mês de junho chamadas juninas essa festa é consagrada me desculpe ah mas na minha igreja também faz a gente faz um rural feste um junina gospel um junina gospel um arraiar um arraiar Jesus não querido me desculpe tudo que for comido tudo que for consumido todo o dinheiro proveniente dessa data desse movimento é consagrado ah eu discordo então vou dizer assim você é livre para discordar como falei no início não estou aqui para te convencer de nada mas a bíblia sim diz então me desculpe ah pastor mas e se eu mudar assim colocar junina gospel e eu consagrar ao senhor as comidas não tem como consagrar volto ao exemplo do prato do cachorro que eu falo para os meus filhos filho nós temos dois pastores alemães aqui que as vezes você ouve o latido ao vivo então eu digo assim não adianta você pegar o prato de cachorro e botar em uma mesa linda nossa mesa do shabat é linda a gente sempre faz eu servi meus filhos num prato de cachorro por mais que eu lave que eu compre no pet shop o prato de cachorro vai continuar sendo o prato de cachorro eu lavei eu santifiquei eu orei mas pastor para mim isso é um prato agora para mim comer no meu shabat continua sendo prato de cachorro quem olhar vai dizer assim estão comendo em prato de cachorro assim que é o crente tentando santificar aquilo que é consagrado ele na visão dele está vendo um prato lindo porque ele consagrou mas o mundo espiritual está entendendo está comendo o nosso coxo desculpa a expressão de coxo mas é assim de quem se alimenta dentro dos tenta santificar aquilo que é profano Deus não mistura santo com profano me desculpe de falar com toda a realidade assim não adianta então tudo aquilo que nós não sabemos às vezes te trazem uma comida é muito comum preste atenção sabe por que muita gente é vítima de feitiçaria de ocultismo de bruxaria porque eles não oram pelo alimento tem crente que está cheio de demônio cheio de problema nas relações da sua família da sua casa lascado e meio porque ele comeu sem santificar o alimento porque os feiticeiros consagram fazem malignidade na tua alimentação tem um sangue aqui e você come e você faz pacto porque você comeu uma coisa sacrificada tem gente que come carne sufocada isso não precisa nem ser consagrado comeu sufocado a alma está no sangue você está debaixo de uma maldição e eu vou dizer assim tem várias comidas típicas que usam sangue de carne sufocada não coma ah pastor isso é religiosidade não querido isso é bíblia isso é libertação o problema é que o crente acha em nome de Jesus querido se tu pegar um tem uma carne feita com uma comida típica feita com pato se tu orar porém mas tu pode sapatear falar a língua estranha jejuar ao redor e depois comer o prato vai fazer mal para você está escrito não coma ah não mas eu tenho um sanguinho aqui é muito comum aqui no sul não sei se você conhece a morcilha de sangue ah mas eu vou orar vou consagrar Senhor abençoa essa morcilha de sangue comeu lascou tu deu um portal você abriu aqui e você está dando espaço para entidades malignas ponto está escrito aqui é novo não mas isso é da lei atos 15 querido não mas não é bem assim o meu pastor disse eu não estou preocupado com o que o seu pastor disse nem com o que eu estou te dizendo estou te mostrando o que a bíblia diz não faça isso não coma coisa sacrificada não coma coisa com sangue e não coma carne sufocada tem gente que mata a galinha queridos torcendo o pescoço e depois faz uma comida crente faz isso o que acontece na hora de matar uma galinha para fazer uma comida o pastor está falando de matar os animais não querido a gente sabe existe abate aqui perto tem abate tudo que mata os bichinhos o abate tem que ser feito assim ó degolando o bichinho e deixando o sangue escorrer depois você prepara ela para a comida graças a Deus que Deus fez o franguinho para a gente poder comer um franguinho né então o sangue tem que escorrer ele não pode ficar sufocado se tu torcer ele sufoca ele vai para a carne se tu comer essa carne sufocada você está descumprindo o que Deus falou sabe quem vai superar daí eles vão olhar fica tchêndo e demônio no teu redor eles vão ver se ele vai comer será que come será que come ah comeu daí aquela fera comeu vai para cima porque descumpriu alguma coisa ah pastor não é bem assim então tu não é crente querido me desculpe dizer a gente tem que entender essas coisas assim o mundo espiritual por isso que a igreja perece por falta de conhecimento então se você quer andar nos princípios e andar naquilo que Deus tem e você se libertar querido ande de acordo com o que a palavra diz mas abra sua mente a palavra romanos é muito clara eu gosto muito de romanos gosto muito quando ele começa a bater ele diz assim parem de andar não se amolde nas coisas do mundo querido tem lá no 12 que ele fala assim no 1 ele fala roga você que não andei muda tua mente aí ele diz para que você venha conhecer aquilo que Deus tem para você só que para você conhecer aquilo que Deus tem a perfeita vontade de Deus você tem que fazer a primeira coisa voltar lá no 1 não tem como você cumprir ou seja ganhar o 3 o versículo 3 de romanos 2 12 e 3 se você não cumpriu o 1 primeiro que é mudar tua mente de você buscar aquilo que Deus quer e principalmente a tua libertação e é isso que a gente trabalha aqui é isso que trabalha um bom sentido é aquilo que a gente traz o conhecimento isso que não é um trabalho isso que é um prazer né pastor porque a gente vê transformações e quando a gente vê pessoas colocando diz olha eu preciso disso meu Deus o que é isso eu preciso mudar eu preciso isso preciso aquilo e é isso que a gente quer e esse é o a função do ministério né o pastor Agnaldo tem trazido aí essa parte de libertação tem sido poderosa muitas pessoas né pastor tem lhe chamado tem sido atendidas né o senhor está aí mentorando está dando direcionamento está dando só que querido para tudo tem né uma moeda tem um preço quando eu falo preço a sua vida a sua vida você quer mudar a sua vida então comece deixamos um link ali disponível para você tá para falar com o pastor Heitor ele vai liberar uma aula para você tem um ebook disponível enfim para você começar a estudar para você que não tem ou para você que ainda não está nas nossas redes sociais se você está né fica aqui continue nós estamos aí trazendo sempre informações sempre conteúdos poderosíssimos e que vai realmente né destravar a sua vida e libertar que é o que mais nós queremos né libertação para esse povo aí pastor amém amém nome de Jesus deixa eu orar para você queridos mais uma vez eu acho que tudo que nós falamos aqui que foi derramado é desafiador em alguns momentos mas o Manuel bem falou de Romanos 12 mudança de mente e ninguém muda a mente por si próprio ou você é influenciado por tronos ou você é influenciado pela vida de Cristo e tem a mente de Cristo e a minha oração é que a mente de Cristo seja instalada em você em nome de Jesus pai eu oro nessa manhã por cada um dos meus irmãos que aqui esteve sei que algumas palavras a Deus talvez não seja tão fácil de serem recebidas no coração por causa do impacto que elas proporcionam e muitas vezes nós estamos acostumados ou até mesmo aprisionados em alguns costumes mas nessa manhã eu quero que a liberdade que é a liberdade dos filhos de Deus que está lá em Romanos 8 se manifeste e a mente de Cristo seja instaurada sobre os meus irmãos que tudo aquilo que é humano tudo aquilo que é da minha da minha natureza natureza do Manuel aqui caia por terra em nome de Jesus e a tua palavra permaneça e que nós possamos sempre estar trazendo Senhor aquilo que é do céu aquilo que é transformador para a libertação do teu povo assim como Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo nós manifestamos isso as obras de Cristo e a vida de Deus em nome de Jesus amém e amém amém valeu pastor até a próxima quinta-feira até até a próxima quinta-feira queridos Deus abençoe você e até a próxima quinta-feira tchau 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 tchau